Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Bom dia Constituição da República Federativa do Brasil. Bom dia Brasil! Que prazer recebê-los aqui para mais um episódio do nosso programa Bom Dia Constituição. E hoje o episódio de número 99, o penúltimo, antes de chegarmos ao histórico marco de 100 episódios desse programa. Nossa gente, que alegria, que honra, poder completar com vocês 99 manhãs nesse dia de hoje, apresentando o Bom Dia Constituição. Hoje, terça-feira, a gente trabalha com o quadro Conhecendo a Constituição. E hoje, a gente vai dar seguimento ao bate-papo de ontem, prometi que continuaria hoje, falando sobre o controle abstrato, controle concentrado de constitucionalidade e as ações importantíssimas, ADI e ADC. Ontem, a gente fazia um comparativo entre essas duas ações, destacando aspectos essenciais. A ação direta de constitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Destacamos uma série de aspectos importantes ontem, mas outros muitos ficaram para abordagem de hoje. E esse é o nosso objetivo de hoje aqui. Darmos seguimento ao bate-papo no tema Controle Abstrato de Constitucionalidade, ADI versus ADC. Tudo bem? Ontem, eu estabeleci algumas ideias com vocês, traçando algumas regras gerais que se aplicam tanto à ADI como à ADC. Foquei mais na ADI, identificando o objeto da ADI e o pedido que se faz quando do ajuizamento dessa ação, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Hoje, traçarei outros aspectos gerais inerentes às duas ações e conversarei mais focado, na segunda parte da live de hoje, na ADC, delimitando o seu objeto e o pedido que nela se veicula. E aí, somando a live de ontem com a live de hoje, a gente faz um bom apanhado, que é o aprendizado sobre essas duas ações, ADI e ADC. Ações que vira e volta são trabalhadas nas provas de concursos públicos e na prova da OAB. Bom, essa, portanto, será a sequência da live de hoje. Eu vou dividi-la em três momentos. No primeiro momento, muito rapidinho e pequenino, de um ou dois minutos, eu vou fazer uma lembrança a vocês sintética, sintetizando os aspectos de ontem. No segundo momento, trarei novos aspectos gerais inerentes às duas ações. E no terceiro e derradeiro momento, falarei somente da ADC. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou compartilhar essa live aqui agora, o link dela no meu Instagram. Se vocês puderem também fazer esse compartilhamento para os amigos de vocês, eu vou agradecer profundamente. Aqui abaixo dessa telinha tem uma setinha. Se você clicar nela, existe a opção de compartilhar o link. Caso você possa, não te atrapalhe em nada, seja rápido e acessível para você, me ajude. É uma maneira que você tem de me ajudar divulgando essa live, compartilhando o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E aí, outras pessoas que eventualmente não conheçam ou que não estejam aqui assistindo o programa, podem, através do link, acessá-lo. Então, eu estou nesse momento aqui compartilhando no meu stories do Instagram, tá? O link da nossa live. Se você puder me dar essa moral fazendo o mesmo, eu verdadeiramente te agradeço para que outros amigos e amigas também possam ter esse mesmo privilégio que você está tendo, de acessar de forma gratuita esse aprendizado de alto nível, de alta qualidade, evoluindo no direito constitucional. Tudo bem? Então, estou deixando aqui o meu compartilhamento. Vou botar agora no Instagram euamoconstitucional. Inclusive, se vocês não conhecem e não sigam, eu estou compartilhando. Arraste para cima. Euamoconstitucional no Instagram. É a nossa conta lá. tem 102 mil seguidores. A gente usa essa conta para dar dicas e resolver questões de direito constitucional todos os dias no Instagram. Tá? Então, quem quiser seguir, acompanhar, participar, é muito legal. Eu amo o constitucional no Instagram. Tem o eu amo o tributário também, o menorzinho, mas é muito legal também. Tá bom? bom, é isso. Quem é novo aqui, se inscreve no canal. Meu pedido, se inscreve aí, não dá essa força, não custa nada, é só clicar aí, inscrever-se. Clica, você não paga nada e fica inscrito aqui no canal. Tá bom? Ontem eu dei muita risada de um rapaz, acho que foi Anderson, André, o Adriano, não me lembro agora, mandou um stories lá no meu Instagram, me imitando, né? Falando em meu pedido para a galera se inscrever. Rapaz, eu dei tanta risada, porque às vezes você fala a mesma coisa todo dia, sai no automático, né? Aí ele, vamos lá, galera. Aí um sotaque bem nordestino, eu sou nordestino e eu vou morar tanto tempo no Rio, às vezes o sotaque mistura, né? Mas eu dei muita risada, um sotaque carregado nordestino. Não sei de onde o rapaz, não deu tempo nem de eu perguntar para ele, eu só ouvia muito rápido, vou até mandar mensagem para agradecer. E ele dizia assim, vamos lá, galera, clica aí em cima da telinha, aí, 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 em cima de mim, tem um retângulo de, inscrever-se, não paga nada, não vai passar no seu cartão, não vai chegar um boleto para você, é só se inscrever que você vai acessar os vídeos gratuitos que tem aí. Rapaz, eu dei tanta risada, o miserável, ele ficou me imitando, só que ele me imitou muito perfeito, só não o sotaque porque o meu não era tão carregado, eu adoro o sotaque nordestino, eu sinto saudade da minha infância, meus amigos de infância, minha família toda lá na Bahia, mas eu dei foi risada com o menino, eu acho que é Adriano o nome dele, então, se ele estiver me assistindo, muito obrigado pela sua criatividade, você me fez ter um momento de riso ontem, clica aí em cima, está aí em cima de mim, você clica aí, clica aí, se inscreve, não vai pagar nada, não passa no seu cartão, não vai chegar boleto na tua casa, e tu acessa até todos os vídeos de graça que tem aí no canal que só aparece para quem é inscrito, e eu falei, que cara sensacional, ele decorou tudo que eu falo quando eu peço para a galera se inscrever aqui no canal, então, você que está aí se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos seguir a nossa pauta, vamos seguir a nossa trilogia, um breve resumo, a gente viu que ADI e ADC são duas das quatro ações que provocam no SDF a jurisdição constitucional abstrata, o controle abstrato de constitucionalidade, não é um controle concentrado no Supremo que enseja a formação de processos objetivos, em que o que se tutela primordialmente é o direito objetivo escrito na Constituição e não o direito subjetivo de um autor, de um réu litigando entre si. ADI e ADO são duas das quatro ações que provocam no SDF o controle abstrato de constitucionalidade, que é o controle concentrado no Supremo que quando instaurado se instaura e se manifesta em processos objetivos e não em processos subjetivos. As outras duas ações que não são objeto da temática de ontem e hoje são a ADO e a DPF. ADI e ADC, a ADO e a DPF são as quatro ações que quando ajuizadas provocam no SDF o exercício do controle abstrato, controle concentrado de funcionalidade no qual se instaura processos objetivos. A gente viu no bate-papo de ontem que essas ações só podem ser ajuizadas pelos legitimados listados no artigo 103 da Constituição e esses legitimados cabem naquele nosso mantra resumo para memorizar o mantra os três chefes nas três mesas com o PACU. Somente três chefes, três mesas e aquelas quatro instituições e entidades da sigla com o PACU é que podem ajuizar a AD e a ADC a ADO e a DPF. Presidente da República, Procurador-Geral da República e governadores, os três chefes, a mesa diretora do Senado, a mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, a mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais, incluindo a Câmara Legislativa do Instituto Federal, com o PACU, Conselho Federal, partidos políticos com representação do Congresso Nacional, confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional, você nunca mais na sua vida vai esquecer isso. Esses legitimados se dividem em duas famílias, vimos isso ontem, os legitimados universais e os legitimados especiais. Os legitimados universais são aqueles que podem ajuizar as ações independente do tema, independente de o tema ser ou não pertinente, a sua atividade e o seu propósito existencial. São legitimados universais, o presidente da República, o PGR, a mesa diretora da Câmara, a mesa diretora do Senado, o Conselho Federal, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Os legitimados especiais são aqueles que só podem ajuizar as ações de controle abstrato se o tema constitucional a ser levado para apreciação do Supremo for pertinente à sua atividade fina, for congruente com a sua atividade fina, eles têm que provar a pertinência temática. São legitimados especiais condicionados à comprovação da pertinência temática para que possam ajuizar as ações, as confederações sindicais, as entidades de classe e de âmbito nacional, os governadores e as mesas diretoras de Assembleia Legislativa Estadual e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente viu que ajuizada a uma ADI, a ADI é uma ação acusatória que se acusa a certo objeto, certa lei, certo ato do poder público de ser incondicional, de ser incompatível com a Constituição e que na ADI o que se pede é a declaração da inconstitucionalidade desse objeto que é atacado para que ele seja retirado do mundo jurídico. A gente viu, portanto, que a ADI é uma ação acusatória por via da qual se acusa lá no STF certa lei, certo ato normativo de ser incompatível com a Constituição e, portanto, requer a OSTF, se requer a OSTF a retirada dessa lei, desse ato do mundo jurídico para que ele não mais continue tendo a aplicabilidade de sua norma a qual é, conforme se demonstra, incompatível com a Constituição. A ADI, portanto, é uma ação acusatória que acusa algo de ser violador da Constituição e se requer que esse algo seja retirado do mundo jurídico e que se proíba a continuidade da aplicabilidade desse algo que é o objeto que se ataca. A gente foi analisar, portanto, no final da live o que é esse objeto que se ataca em sede de ADI. A gente viu que ADI não ataca atos municipais. Nada que vier de município é objeto de ataque de ADI. E a gente também lembrou ontem que aquilo que não se pode atacar por ADI lá no controle abstrato, no controle concentrado do Supremo, se pode atacar por ADPF. Então, por exemplo, uma lei municipal, um ato normativo municipal que não pode ser objeto de ataque na ADI pode ser objeto de um ataque no controle abstrato da SESF por via da DPF, desde que esse ato municipal seja considerado como lesiva um preceito fundamental ou condicional. Então, qualquer ato que eu não posso atacar por ADI, no controle abstrato de condicionalidade, concentrado lá no SESF, eu posso atacar por ADPF se eu entendo que esse ato é violador de um preceito fundamental ou condicional. e é o caso dos atos municipais. ADI só ataca, a gente quando pensa em ADI, a gente só olha para atos federais, atos dos estados e do Distrito Federal em matéria estadual. Atos municipais e atos do Distrito Federal em matéria municipal só podem ser atacados no controle abstrato de condicionalidade por ADPF, nunca por ADI. Você jamais vai falar de uma ADI sendo ajuizada em face de uma lei municipal ou de um ato público municipal. Bom, ADI, portanto, a gente via ontem, fazendo um pequeno breve resumo aqui. ADI só ataca atos federais ou estaduais ou do DF em matéria estadual. Mas não são todos os atos. Você aprendeu ontem comigo no final da live. ADI só pode atacar ADI só pode atacar leis ou atos normativos com força de lei. Se não for lei, tem que ser ato normativo e não sendo lei. Sendo ato normativo federal, estadual, do Distrito Federal em matéria estadual, esse ato normativo tem que ser força de lei ou acima da lei. Não pode ser infralegal. ADI não ataca atos não sendo lei, atos que não sejam normativos, atos administrativos de efeitos concretos, atos judiciais. ADI não ataca nada disso. ADI só ataca lei e ato normativo. Se for ato normativo, não pode ser ato normativo e infralegal. Deu exemplo de uma portaria, um decreto de um chefe do executivo, de um secretário-ministro de portaria, decreto de um prefeito, presidente e governador. Um ato infralegal, um ato normativo que está regulando a norma de uma lei pode ser atacado por ADPF, não por ADI, porque ato infralegal não é atacável por ADI. ataca lei ou ato normativo com força de lei ou acima da lei. Exemplo de ato normativo que tem força de lei, medida provisória, resolução do Senado, decreto legislativo do Congresso Nacional, ato normativo acima da lei, emenda constitucional, tratados supralegais, tratados com equivalência à emenda de direitos humanos. Então, a DI ataca lei ou ato normativo com força de lei ou acima da lei federal, estadual ou do Distrito Federal em matéria estadual. Mas, eu mostrei a vocês também que não basta ser uma lei ou ato normativo com força de lei ou acima da lei federal ou estadual ou do Distrito Federal em matéria estadual para caber a DI. Tem que existir aquele elemento da cronologia. O ato que se quer atacar por ADI tem que ter nascido violando a Constituição no momento do nascimento. Eu só posso usar a DI para requerer que declare a constitucionalidade de um ato que nasce e ao nascer já nasce violando a Constituição. Então, eu tenho que analisar o momento do nascimento dessa lei federal, o momento do nascimento dessa lei estadual. Se nasce uma lei federal se nasce uma lei estadual que ao nascer está violando a Constituição ela está desrespeitando a Constituição no momento que nasce ela é inconstitucional. A gente aprendeu ontem que a inconstitucionalidade é um vício de nascimento é um vício congênito da gênero é um vício de nascência quando a lei quando o ato normativo com força de lei ou acima da lei federal estadual do DF em matéria estadual nasce violando a norma constitucional violando alguma norma da Constituição ela é inconstitucional eu posso ajuizar daí. Mas a gente mostrou ontem se a gente tem uma lei federal a lei estadual a lei do DF em matéria estadual um ato normativo com força de lei ou acima da lei federal um ato normativo com força de lei estadual ou do DF em matéria estadual que nasce respeitando a Constituição nasce válido nasce constitucional ele não é inconstitucional não cabe a DI para questionar esse ato e se esse ato por exemplo com o passar do tempo se torna incompatível com a Constituição por conta de uma transformação que a Constituição sofre por uma emenda constitucional por uma mutação constitucional se eu tenho a chegada de uma nova condição mudando a realidade constitucional e esse ato anterior fica incompatível ele nasceu válido ele nasceu constitucional ele nunca desrespeitou a Constituição ele é válido ele é constitucional e ele passa a sofrer de uma incompatibilidade superveniente porque a Constituição mudou e tornou ele incompatível nesse linear eu posso atacá-lo por ADPF nunca por ADI então eu dei um exemplo ontem uma lei que seja aprovada em maio de 2021 e seja compatível com a Constituição regulando o direito previdenciário custeio, benefício e aposentadoria nos termos do artigo 40 do RPPS do 201 do RGPS então se hoje em maio de 2021 eu aprovo uma lei federal compatível com a Constituição regulando questões previdenciárias essa lei é válida essa lei é constitucional essa lei nunca poderá ser objeto de ADI e é uma lei federal aprovada em 2021 e ela nunca poderá ser objeto de ADI porque ao nascer não violou em nada a Constituição ela é uma lei boa ela é uma lei pura ela é uma lei compatível com a Constituição se no final do ano novembro e dezembro foi aprovada a reforma da Previdência e uma emenda mude a Constituição de forma a que o que passe a vigorar na Constituição novas regras sobre custeio sobre benefício sobre pensão aposentadoria tornem essa lei incompatível eu não posso ajuizar um ADI para pedir ao Supremo que no análise abstrata dessa incompatibilidade retire essa lei do mundo jurídico porque essa lei nunca violou a Constituição a Constituição que mudou tornando ela incompatível mas ela não desrespeitou a Constituição o legislador fazer essa lei não violou em nada a Constituição vigente ao momento desse nascimento então somente por ADPF eu poderia atacar essa incompatibilidade supervenente para pedir ao Supremo que na decisão ali preferida em julgamento de ADPF com eficácia HOM desvinculante e ex-tunque pudesse retirar em definitiva essa lei do mundo jurídico dizendo que a partir daquele momento da emenda que fez a reforma da Previdência no meu exemplo aqui essa lei anterior ela ficou incompatível então olha que é uma lei federal após a Constituição de 188 que está em vigência não cabe a DI caberia a ADPF porque ela nasceu válida só cabe a DI para atacar lei ou ato normativo com força de lei acima da lei federal lei ou ato normativo com força de lei estadual do DF matéria estadual que nasçam violando que nasçam violando a Constituição se nasceu respeitando a Constituição é constitucional não cabe a DI se nasceu respeitando a Constituição e é constitucional e morrerá constitucional mas fica incompatível com a nova realidade constitucional supervenente a ADPF para pedir ao Supremo não que declare inconstitucionalidade porque não é inconstitucional que declare a incompatibilidade superveniente pedido ao Supremo que reconheça que com a nova realidade constitucional que incompatibilizou essa lei constitucional anterior fica revogada a permissão de aplicabilidade dela e então se reconheça que não se mais aplica aquela lei constitucional a partir do momento que ela ficou incompatível com a nova realidade constitucional então concluindo o que a gente aprendeu ontem a gente aprendeu ontem que só cabe a DI em face de lei não sendo lei ato normativo que tenha força de lei ou acima da lei então qualquer que seja o ato normativo qualquer um não importa a forma dele você analisa se a norma dele tem força de lei ou é superior à lei tem que ser norma primária não importa qual é a forma do ato eu posso ter portaria o Supremo já julgou portaria de ministro e que o ministro estava invadindo reserva legal e tentando legislar com portaria o Supremo disse apesar do revestimento formal do ato ser uma portaria o conteúdo é de uma norma primária ele está legislando é a DI porque se tentou fazer uma norma com força de lei então não importa a forma se é decreto se é decreto regulamentar o tomo de 84 isso é irrelevante o que importa é se a norma que está sendo veiculada é uma norma geral e abstrata é uma norma primária se quem está ali atuando criando aquela norma no exercício do poder normativo está se fazendo de legislador fazendo aquilo que ficaria no campo da reserva legal se o ato tem em razão da sua norma equiparação à lei e essa norma é entendida como a norma geral e abstrata que preenche os requisitos de norma primária a ação a atacá-la é a DI se não for se for compreendida como norma secundária norma infralegal a ação a questioná-la é a DPF desde que ao nascer já nasça violando a Constituição é a DI se nasceu constitucional compatível com a Constituição não cabe a DI porque ela é constitucional ficou incompatível a superveniente a DPF e aí finalizei ontem lembrando a vocês aquelas famosas questõezinhas de prova todo o ato normativo anterior à Constituição de 88 uma lei federal anterior à Constituição de 88 uma lei estadual anterior à Constituição de 88 por exemplo quantas leis federais importantes nós temos hoje anterior à Constituição de 88 várias aliás existiam mais de 8 mil leis quando a Constituição de 88 foi escrita e hoje existem milhares de leis federais importantíssimas que a gente usa hoje escritas antes da Constituição de 88 código penal CLT código tributário nacional estatuto da terra lei de ação civil pública lei de divórcio lei de registro público lei do sistema financeiro a 4594 4595 uma série milhares milhares lei de ação popular então lei de execuções fiscais lei do parcelamento solo urbano nós temos estatuto do índio nós temos milhares de leis federais anterior à Constituição de 88 é impossível eu dizer que uma lei escrita antes da Constituição de 88 nasceu violando a Constituição que só seria escrita depois dela em 1988 então jamais em hipótese alguma por ADI eu posso acusar uma lei anterior à 88 porque a norma dessa lei não nasceu violando a Constituição de 88 que não existia a esse momento então não se usa ADI para questionar leis federais leis estaduais anteriores à Constituição de 88 para questionar que uma lei federal anterior à 88 ficou incompatível com a Constituição de 88 você usa ADPF independente de ser federal ou estadual se fosse municipal nem discussão porque não se usa ADI em face de atos municipais ADI só mira em atos federais e atos estaduais ou do Distrito Federal em matéria estadual ok esse é um breve resumo do que a gente bateu um papo ontem lembrando ainda que ontem ainda vos falei que quando se vai ajuizar ADI ADC também ADO e ADPF os legitimados a gente analisou ontem alguns deles precisam de advogado que é o caso dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional é o caso das confederações sindicais e das entidades de classe de âmbito nacional tem que ter advogado com a PPE procuração com poderes específicos a gente aprendeu isso ontem aqui os demais legitimados não precisam de advogado o que não quer dizer que não podem tê-lo mas os demais legitimados não precisam de advogado a capacidade postulatória é deferida diretamente pelo constituinte não precisa de advogado o PGR não precisa de um advogado assinando a petição inicial dele o Conselho Federal do AB não precisaria de um advogado ainda que seja formado por advogados e não ser advogados o Presidente da República não precisa de um advogado a mesa diretora do Senado não precisa de um advogado ainda que normalmente no seu procurador um advogado que o faz e assina essa petição inicial mas não precisa então quem precisa de um advogado para o exercício da capacidade postulatória formalizando-se portanto de modo correto o ajuizamento da ação de controle abstrato é partido político com representação do Congresso Nacional Confederação Sindical Entidades de Classe de Âmbito Nacional os demais legitimados do artigo 103 da Constituição dos três chefes das três mesas com o PACOM os demais legitimados não precisam de advogado esse foi o bate-papo de ontem ok feito um breve resumo aqui de alguns minutos relembrando o que a gente começou ontem bom agora eu vou falar de alguns aspectos gerais também que não falei ontem inerentes a ADI e ADC novas ideias aqui para vocês que eu não dei ontem que vou falar agora que valem para as duas ADI e ADC e aí eu entro no segundo momento dessa live o primeiro momento foi esse fiz um breve resumo agora do que a gente falou ontem para refrescar na mente e até para preparar o terreno para a conversa que se inicia agora para as novidades que eu traria agora e aí vem esse segundo momento agora em que eu trai alguns aspectos gerais que servem tanto para ADI como para ADC e fecharei no terceiro momento daqui a alguns minutos falando só da ADC o que é que leva ao ajuizamento da ADC qual é o pedido que se faz na ADC qual é o viés da ADC isso fica para o final e fechamento da live de hoje programa 99 do Bom Dia à Constituição que orgulho e galera amanhã o programa assim caraca amanhã 100 episódios 100 programas 100 horas de direito constitucional gratuitos na internet é brincadeira mesmo tá de sacanagem quem tem isso aí na internet quem fez isso aí pelo povo concurseiro pela galera ou a bezeira nesse país só o PB fala a verdade PB só você para deixar 100 programas de uma hora uma hora e meia todo dia aqui a gente aprendendo direito constitucional de forma gratuita de manhã e olha como a gente já tem um público chave aqui a gente já tem um público cativo tem a galera que todo dia acorda para assistir tem a galera que assiste todo dia no reprise que eu recebo várias mensagens PB eu não consigo ver de manhã eu tô com meu filho eu levo meu filho na escola pererei barará mas eu assisto você de tarde assisto de noite eu assisto todos os 98 episódios então que você também assistindo agora o episódio 99 eu tenho a certeza que nesse ano de 2021 nessa pandemia todos os dias de manhã vocês se transformaram no direito constitucional eu tenho certeza que vocês que assistem o programa todo dia vocês hoje são feras no direito constitucional vocês dominam o direito constitucional eu tenho certeza absoluta disso enfim o que eu vejo de gente que fala pra mim cara eu saio da faculdade eu não sabia bosta nenhuma de constitucional o seu programa me fez aprender direito constitucional você porra eu recebo de mensagem desagradecendo você não tem terra o programa tem uma média de 600 pessoas que todo dia assistem 500, 600 pessoas cativas que todo dia assistem o programa você saber que de alguma maneira você ajuda mais de 500 pessoas diferentes no Brasil inteiro a aprenderem direito constitucional porra não tem preço para isso não muito obrigado a vocês pela presença audiência pelo carinho amor e parceria vamos lá aspectos comuns ok quem tá chegando aí na live agora e é novo no canal por favor por favorzinho clica aqui em cima se inscreve como é que fala não paga nada não vai passar no seu cartão não chega um boleto na sua casa é só apertar o dedinho se inscrever se inscrever se você me ajuda a fazer o canal e se puder clica na setinha aqui embaixo pega o link compartilha nos seus grupos do whatsapp chama a galera pra assistir o Bom Dia a Constituição divulga pros teus amigos e amigas que estudam que são da faculdade que se formaram que estudam pra concurso pra OAB que querem aprender compartilha a live se inscreve no canal aproveita tocar na mãozinha deixa o like nessa transmissão deixa o like compartilha na setinha e se inscreve no canal me ajuda a fazer o canal Pedro Barreto crescer no Youtube porque esse canal merece esse canal todos os dias aqui faz três programas gratuitos ensinando de graça o direito pras pessoas de graça três vezes por dia não é qualquer um esse canal merece crescer e esse trabalho precisa e merece ser divulgado tá bom? se você puder divulgue com seus amigos compartilha essa live compartilha esse link é um bom trabalho que você faz é um bom serviço que você vai prestar a outras pessoas que assim como você também merecem você está aqui de graça aprendendo todo dia vamos embora bom aspectos comuns inerentes AD e ADC que não foram falados ontem guardei pra hoje vamos nessa primeiro quando são ajuizadas essas ações no Supremo a ação será distribuída pra um dos onze ministros que será o relator né então um dos onze ministros do plenário será considerado o relator que caberá a ele relator fazer o primeiro trabalho que é um trabalho de avaliação inicial imediato sobre os requisitos da petição inicial o relator receberá a petição inicial da ADI e da ADC e seria o mesmo se eu estivesse falando de ADO ou de ADPF pra verificar se estão preenchidas as regras estruturantes da petição e se é o caso de admissibilidade da ação então um dos onze ministros do Supremo será sorteado para receber essa ADI essa ADC se fosse o mesmo caso no ADO e na ADPF e então fazer o seu trabalho como o relator e o primeiro passo que ele dá é avaliar por exemplo o autor é legitimado se é um legitimado especial está comprovando a pertinência temática se é uma ADI ele está demonstrando que o objeto atacado é um objeto atacável por ADI e não por ADPF se é um ADC veremos já já ele está demonstrando claramente na petição inicial a controvérsia judicial a respeito da validade desse ato federal atacável por ADC está tudo certo na petição inicial se sim ele defere a inicial admitindo a ação ordenando a formação do processo dando-se o seguimento natural mandando intimar o Ministério Público da União para ter o parecer da PGR sendo aditado aos autos sendo o caso de um ADI e eu entendo que também deve ser assinar a ADC falou já já sobre isso deve intimar a Advocacia Geral da União para que se manifeste então a gente vai ver que um ministro é sorteado para ser o relator e cabe a ele fazer esse trabalho burocrático de verificar a petição inicial e avaliar se ela preenche os requisitos de regularidade a regularidade formal da petição e se é o caso de admissibilidade da ação principalmente no que pange o autor é legitimado sendo legitimado especial provou a pertinência temática o objeto é atacável por essa via é a ação correta para esse objeto se sim ele defere a inicial admitindo a ação mas não raro acontece que o autor não admitir a ação e indeferir a petição inicial o relator não admitir a ação e indeferir a petição inicial anota no seu caderno que isso já caiu em prova dessa decisão do ministro relator dessa decisão do ministro relator de indeferir a petição inicial inadmitindo a ADI inadmitindo a ADC e o que eu estou falando agora para ADI e para ADC vale como um todo para as quatro ações ADO e ADPF também então a decisão do ministro relator de inadmitir a petição inicial em sede de ADI e ADC ADO ou ADPF em seja um excepcional uso do direito de recorrer quebrando a regra da irrecorribilidade das decisões do STF no controle abstrato em regra as decisões que o Supremo profere não são atacáveis por recursos no controle abstrato ok ADI, ADO, ADC e ADPF somente em duas hipóteses se pode interpor recurso em face de uma decisão da Suprema Corte julgando em sede de ADI, ADC e ADO, ADPF um dos dois casos é esse eu vou dizer qual é o segundo então quando o ministro relatou e indefere a petição inicial dizendo inadmito a ação pelo fundamento X pelo fundamento Y pelo fundamento Z então com base nos seguintes fundamentos decisórios não admitam a ação e indefiram essa petição inicial o autor pode acatar a decisão ou não se o autor não concorda com a decisão ele pode interpor o recurso de agravo interno para que o plenário avalisse a decisão do relator de inadmitir a ação interferindo a exordial a peça vestibular a petição inicial foi adequada ou não cabendo ao plenário julgar esse agravo interno e sendo o caso de provê-lo admitir a ação determinando que o relator siga no seu trabalho instruindo o processo e conduzindo o rito cumprindo os papéis inerentes ao relator na condução do processo até submeter o feito a plenário novamente agora para análise de mérito então observe que cabe ao relator julgar se admite ou não a ação se defere ou não a petição inicial indeferindo-a inadmitindo a ação anote cabe por parte do autor que tem sua petição inicial indeferida e a ação inadmitida interposição do recurso de agravo interno por via do qual poderá questionar a decisão monocrática do relator de indeferir a petição inicial preste muita atenção não vá pelo amor de Deus cair na pegadinha em prova não vá pelo amor de Deus se confundir diante do que estou falando muito especificamente aqui muito detalhadamente aqui muito claramente que cabe agravo interno da decisão monocrática do relator que indefere a petição inicial não vai dizer que cabe agravo interno de qualquer decisão monocrática do relator não, não cabe outras decisões que o relator profira prolate monocraticamente não são atacáveis por agravo interno nos processos objetivos aqueles que se instauram quando se agemite a DI, a DO, a DC, a DPF não cabe agravo interno em face de decisão monocrática do relator é diferente dos processos subjetivos que a gente tem no dia a dia em que das decisões monocráticas de relatores em tribunais dentro de órgãos colegiados o relator monocraticamente decide cabe agravo interno no processo objetivo não nos processos objetivos que surgem em razão do ajuizamento e da admissibilidade de a DI, a DO, a DC, a DPF não cabe agravo interno em face das decisões monocráticas do relator salvo em face dessa única decisão a decisão de indeferimento da petição inicial porque ela nem permite que se instaure o processo inadmitindo a ação essa é a única decisão monocrática do relator que permite o manejo de um agravo interno por exemplo se um relator inadmite um pedido de juntada de documentos se o relator inadmite a habilitação de amicus curia em certa situação porque entende que o pretenso amicus curia não tem habilitação e qualificação suficiente para colaborar com a corte sendo amigo da corte e do processo trazendo colaborações eficientes não cabe agravo interno só cabe agravo interno em face dessa decisão monocrática do relator a de indeferimento da petição inicial ok qual o segundo caso para que não passe batido que cabe recurso e aí são os dois únicos casos em que se admite recurso em face de decisão exarada pelo supremo seja colegiadamente seja pelo relator nos processos objetivos oriundos do ajuizamento e da admissibilidade de AD e AD ou ADC e ADPF quais são os dois únicos casos que cabem recurso quebrando-se a regra da irrecorribilidade das decisões primeiro caso você viu indeferimento de petição inicial o segundo qualquer que seja a decisão do STF se ela for obscura contraditória omissa ou tiver um erro material cabe embargos de declaração então minhas queridas amigas Leane Márcia que está lá em Salvador Diana Seric Ivone Mota meus amigos Ayr Jocimar Rosa Wilton Guedes Ayrton Feijó José Saulo Bazan galera que está aí na live todos vocês todas vocês só cabem recursos em duas hipóteses a primeira é quando é indeferida a petição inicial a segunda é quando o deciso exarado é maculado por uma dessas quatro pechas que ensejam o cabimento dos embargos de declaração então cabe embargos de declaração de qualquer decisão do poder judiciário e cabe também das decisões do STF seja monocráticas de um relator seja colegiadas do plenário em sede de ADIAD ou ADC ADPF então cabe embargos de declaração quando eu tenho uma decisão omissa obscura contraditória ou acometida por um erro material então cabe ao autor interpor o recurso de embargos declaratórios em face do acordo da monocrática que eventualmente tenha sido omisso tenha sido contraditório e que esteja obscuro não permitindo a compreensão exata do teor daquela fala que ali se expõe numa redação textualizada ou que tenha um mero erro material erro de escrita erro de número erro de dado que olha precisa esclarecer isso para não ficar errado na transcrição da decisão então somente nesses casos se admite interposição recursal diante de decisão exarada pela Suprema Corte monocrática ou colegiadamente em sede de ADIAD ou ADCADPF agravo interno diante da decisão de indeferir a petição inicial e embargo de declaração diante da presença de vícios decisórios de obscuridade contra a auditoriedade obscuridade ou omissão obscuridade omissão contraditoriedade ou erro material ok havendo erro material havendo contraditoriedade havendo obscuridade ou havendo omissão cabe embargo de declaração show de bola show de bola aproveito e vou além para vos lembrar que exarada a decisão final a decisão por exemplo de mérito exarada a decisão ou exarada a decisão prolatada exarada proferida a decisão que ainda admitiu a ação que indeferiu a inicial que não houve agravo interno a parte autora se conformou estabilizando-se essa decisão transitando em julgado porque não vai ser possível no caso de julgamento de mérito não é possível recurso só o embargo de declaração interposta em julgado em embargo de declaração ou não interposta em embargo de declaração a decisão transito em julgado lembre quando ocorre o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF em sede de processo objetivo no controle abstrato ela faz coisa imediatamente soberanamente julgada é imediato transitou em julgado não cabe mais recurso em regra não cabe recurso ou nos casos que cabia o recurso não foi interposto transitou em julgado ou foi interposto foi julgado não cabe mais outro transitou em julgado faz coisa soberanamente julgada o que isso quer dizer? não fica aquele gap temporal de dois anos entre a coisa julgada e a coisa soberanamente julgada a coisa julgada ela pode a dependência de um determinado vício será atacada por uma ação recisória que como fonte natural de relativização potencial da coisa julgada pode derrubar a coisa julgada rescindindo o teor do julgamento não cabe ação recisória em decisões desaradas pelo Supremo no controle abstrato então quando o Supremo profere a decisão em 7ADI AD ou ADCADPF e essa decisão não é mais passível de impugnação por recurso e como regra não cabe recurso você aprendeu a regra da irrecorribilidade essa decisão transitou em julgado e ao transitou em julgado ela não fica dois anos passível de um potencial ataque pela via da ação recisória porque não cabe ação recisória em face de decisões que o STF profere em série de controle abstrato então a inadmissibilidade de ação recisória faz com que a gente entenda e aprenda o óbvio que as decisões exaradas pelo STF em série de controle abstrato quando transitam em julgado fazem de imediato coisa soberanamente julgada a coisa julgada quando pode ser atacada por ação recisória ela é coisa julgada porque não cabe mais recurso mas ela pode ser modificada pela ação recisória por uma procedência em uma ação recisória quando cabível então ela é coisa julgada mas não é soberanamente julgada então até que se exaure se vem exaurir o prazo de dois anos para o cabimento da ação recisória a coisa julgada é passível de um potencial modificação por isso se diz que entre a coisa julgada e a soberanamente julgada há um gap de dois anos ora não cabe ação recisória então as decisões proferidas pelo STF em série de controle abstrato quando não mais passíveis de recurso em regra não cabe recurso fazem coisa soberanamente julgada de imediato ou quento a noite não cabe ação recisória em série de controle abstrato então em ADI as decisões além de não serem passíveis de recurso salvo agravo interno por indeferimento da inicial e embargo de declaração dos casos já mencionados fazem coisa soberanamente julgada quando o trânsito é julgado não cabe ação recisória lembre também e ainda que não cabe desistência ajuizada ação de controle abstrato ADI ADC e também ADO e ADPF meu querido amigo Hilton Guedes faz o primeiro super sticker da live de hoje obrigado Hilton pela sua bondade pela sua generosidade de colaborar aqui com a doação com o super sticker aqui pela nossa live muito obrigado por remunerar o meu trabalho de manhã cedo já ajuda a pagar o cafezinho do prof chega a estar vazio muito obrigado meu garoto muito obrigado e aí observe que não cabe desistência ajuizada 1 ADI ajuizada 1 ADC obrigado Hilton quem quiser colaborar tem um cifrãozinho aqui no cantinho da tela você clica passa o cartão de crédito doa pode ser 1 real pode ser 10 reais pode ser 100 reais quanto você quiser doar a gente recebe com muita simplicidade gratidão e humildade a sua bondade a sua bênção ao nosso trabalho ao nosso projeto as nossas manhãs a nossa hora aula voluntária que você ajuda colaborando por ela muito obrigado tá muito obrigado querido Hilton bom vamos lá vamos embora então preste atenção que quando qualquer daqueles legitimados do artigo 103 da constituição ajuiza ADI e ADO ADC ou ADPF ao ajuizar a dita das ações para que o Supremo faça o controle abstrato eles não podem mais desistir é irrelevante a vontade de desistir porque no fundo o que é que se entende por que não cabe desistir porque não está em jogo o interesse subjetivo seu você não está lutando por um direito subjetivo seu o autor da ADI da ADC da ADO e da ADPF ele está lutando por uma proteção a constituição e não por um direito próprio então você só pode dispor do que é seu você só pode abrir mão e dispor renunciar aquilo que é seu quando você ajuiza a uma ação anulatória de um lançamento tributário processando a fazenda pública é um processo subjetivo em que o que está em jogo é um conflito do seu interesse com o interesse do fisco há um conflito entre sujeitos intersubjetivo em que os direitos de cada um os direitos subjetivos peculiares a cada pessoa estão em conflito do fisco entendendo que pode tributar e você entendendo pelas razões que expõe que aquele lançamento é viciado e você não merece ser tributado pedindo a anulação do mesmo é um conflito entre partes o que está em jogo é uma briga entre vocês dois você e o fisco naquele caso se você quiser desistir da briga é um direito seu porque você está puxando a defesa de um direito pessoal seu tanto que você tem que provar ele na avaliação do interesse processual da legitimidade interesse possibilidade pedindo que você avalia o interesse do contrário você nem passa por aquele dueto de avaliação condições da ação e pressupostos processuais então observe que num processo subjetivo você tem que ter interesse naquilo porque tem que ser algo sobre o que você tem interesse direto em levar um feito para o judiciário e por isso você pode desistir porque é um interesse seu você pode desistir de uma ação de alimento você pode desistir de uma ação anulatória de uma ação de responsável da civil de uma ação reparatória o que quer que seja porque você está brigando por algo seu mas quando o procurador-geral da república ajuiza uma ADI em face de uma lei federal que majorou indevidamente o imposto de renda sobre pessoas jurídicas ele não está brigando pelo interesse dele a majoração foi do imposto de renda de rendas oferecidas por pessoas jurídicas ele é pessoa física ele não está sendo tributado ele está brigando pela ordem jurídica ele está brigando pelo direito objetivo escrito na Constituição olha, está violada a Constituição essa lei que majorou o imposto de renda sobre pessoas jurídicas de forma arbitrária a possível fere o princípio constitucional da proibição de confisco ele não está brigando pelo interesse dele ele está brigando pela Constituição e sobre a Constituição recém o interesse de toda a ordem jurídica de toda a coletividade não apenas o dele então ele não pode desistir daquilo que não é dele então ajuizado um ADI, um ADO desse ADPF a gente costuma dizer que o autor passou a bola para o Supremo e não tem mais nenhuma titularidade sobre o fato não tem mais nenhuma autonomia e controle o autor aditar na petição inicial aditar no processo objetivo uma petição juntar a petição pedindo desistência é lei relevante não pode ser admitido pedido de desistência é fedado inclusive por lei a desistência em ação de controle tudo bem? então não cabe ação recisória não cabe desistência não cabe recurso salvo a grava interna por indiferimento de petição inicial e embargo de declaração quando na decisão existe obscuridade contra a contraditoriedade erro material ou omissão e a gente está vendo aqui agora que não cabe desistência para encerrar esse papo geral sobre ambas as ações AD e ADC isso também vale para ADO e ADPF são aspectos gerais das ações de controle eu queria ainda lembrar vocês que não cabe intervenção de terceiros salvo amigo escuro a única modalidade admitida de intervenção de terceiros alguém que não é parte não é sujeito do processo intervindo para atuar no processo é o amigo da corte é o amigo curador colaborador protetor do que está se discutindo o amigo escuro é alguém que pode trazer uma colaboração técnica uma informação uma orientação uma opinião um ensinamento uma reflexão que ajude a elucidar a questão para colaborando permitir uma melhor qualidade decisória o amigo escuro ou como vem do direito francês amigo escuro em amigo escuro é doar constitucional é doar então amigo escuro que o direito constitucional francês diz um amigo escuro que pode colaborar qualitativamente com a qualidade da decisão ele pode ser admitido se o relator admitir o pedido de habilitação dele então amigo escuro é a única modalidade de um terceiro interventor que pode atuar no processo objetivo você não fala de assistência nem simples nem líquido consorcial não tem autoprocessão do réu bicho quando se ajuiza um ADI um ADC não há alguém processando outro não há um pedido ao supremo que analise aquela questão constitucional abstratamente fora de um caso concreto fora de uma lide fora de um litígio real para avaliar se aquilo é ou não compatível com a Constituição então não tem que ninguém assistir ninguém contra outro não há lide não há lide não há contenda então não tem que falar de assistência não tem que falar de denunciação da lide não tem lide entendeu não vou chamar ninguém ao processo não há chamamento ao processo não há lide é um processo objetivo não tem as características elementares do processo subjetivo então é extremamente lógico que não se fale de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não se fala de denunciação da lide não se fala de chamamento ao processo não se fala de assistência simples ou lide consorcial e nas velhas e clássicas modalidades de intervenção de terceiro que no CPC anterior a gente tinha a nomeação autoria que deixou de ser tipicamente a modalidade de intervenção de terceiro não tem o que falar de nomeação a autoria em processo objetivo a oposição que deixa de ser modalidade clássica de intervenção de terceiro para ser procedimento especial trabalhado no livro de procedimento especial do CPC em que uma pessoa se mete na discussão de outras por coisa que ele diz que é dela peraí José processou Maria para dizer que é proprietário desse terreno que no fundo é meu não tem autor brigando com o réu por coisa que o terceiro opoente vai dizer peraí cara isso aí é meu não tem essa lide então não faz sentido falar de oposição de falar de nomeação à autoria de chamamento ao processo de denunciação da lide esquece então anota no teu caderno para não errar na prova a única modalidade de intervenção de terceiros admitida em processo objetivo oriundo do ajuizamento da admissibilidade de ADI e ADC e também de ADO e ADPF é o amico escure não é isso na prova então em sede de ADO e ADPF não cabe intervenção de terceiros sabe o amico escure não cabe desistência não cabe recurso salvo embargo de declaração e agravo interno pelo indeferimento da petição inicial e não cabe ação recisória é aquilo que já vi minhas aulas quem viu meu módulo de constitucional lá no portal F3 que é o meu curso é o único curso onde eu leciono há sete anos quem já viu desde 2015 quem já viu minhas aulas de jeito constitucional quem aqui assistiu esse bom dia com a missão durante essa pandemia nesses 98 hoje é o episódio 99 são 99 aulas de graça de jeito constitucional aqui quem já me viu falar isso vai lembrar daquele mantra que é para memorizar ação de controle é só memorizar não pode errar não cabe detrar ação de controle é só memorizar não dá para errar não cabe detrar aquele mantra do não cabe detrar não cabe detrar com as duas exceções que a gente bota o asterisco não cabe detrar desde desistência e desde intervenção de terceiro R de recurso a R de ação recisória ação de controle eu vou falar você vai escutar tu vai memorizar tu vai acertar não vai errar vai gabaritar ação de controle se a própria perguntar é só afirmar não cabe detrar é o direito rimado é o marceteado tudo memorizado tudo cantado decorado examinador fica bolado geral aprovado não é assim ação de controle eu vou falar você vai escutar vai memorizar na hora da prova você vai acertar não vai errar vai gabaritar ação de controle se a manga perguntar é só você afirmar não cabe detrar não cabe detrar não cabe detrar desde desistência e desde intervenção de terceiro R de recurso a R de ação recisória desistência intervenção de terceiro recurso ação recisória com o asterisco que não cabe recurso que é a regra da recorribilidade salvo o agravo interno por indeferimento da petição inicial embargo de declaração por decisão que tem obscuridade contraditoriedade erro matéria é a omissão e não cabe intervenção de terceiro o que é a risco para a micoscúria e salvo a micoscúria então salvo a exceção da micoscúria que é a única modalidade de intervenção de terceiro admitida e salvo as exceções dos embargos de declaração e do agravo interno por indeferimento da petição inicial não cabe recurso não cabe intervenção de terceiro então não cabe D de desistência e T de intervenção de terceiro R de recurso a R de ação recisória DITRAR você escreve D-I-T-R-A-R DITRAR em ação de controle e se a banca perguntar é só você escutar você vai memorizar se a banca perguntar você vai afirmar você não vai errar e vai gabaritar ação de controle não cabe DITRAR ação de controle não cabe DITRAR DITRAR D de desistência e T de intervenção de terceiro R de recurso R de ação recisória DITRAR ação de controle não cabe DITRAR ação de controle não cabe DITRAR com os asteriscos que não podem faltar em barro de declaração agravo interno por indeferimento de petição e amigos foi matou matou mais uma importante a respeito de ADI e ADC para eu chegar na terceira e última parte dessa live que é falar somente da ADC ontem falei de aspectos gerais e falei de ADI agora estou falando de aspectos gerais e vou mergulhar na ADC já já para fazer a finalização e o fechamento da live vamos lá ainda nos aspectos gerais todo mundo junto eu e vocês então minha gente ajuizada a uma ação de controle um ADI e um ADC se fosse o caso também a DOADPF admitida a ação deferida a inicial caminhando-se para a formação do processo como é que eu posso julgar para que eu possa submeter a questão após toda a instrução feita parecer do PGR sendo o caso de atuação do AGU parecer da AGU como é que eu posso julgar no plenário preste atenção o mérito que é analisar se a questão apresentada é condicional ou incondicional declarar a condicionalidade ou a incondicionalidade o mérito para ser julgado no plenário tem que obedecer duas reguinhas de quórum ok preste atenção para não errar isso em prova duas reguinhas de quórum tá duas reguinhas de quórum gente eu só posso iniciar a sessão de julgamento o plenário só abre a sessão fosse como na época de outrora presencial ou como na época de agora virtual o plenário só abre a sessão se estiverem pelo menos oito dos onze ministros na casa na mesa ainda que numa mesa virtual numa telinha de computador cada ministro do seu cantinho mas todos numa mesma tela em tempo real interagindo eu só posso abrir a sessão de julgamento com no mínimo dois terços dos ministros presentes quer dizer oito de onze eu não posso abrir sessão de julgamento com sete então coro mínimo para ter abertura de sessão é de dois terços ok dois terços para você poder ter a abertura da sessão de julgamento então hoje eu preciso ter na reunião virtual presentes na reunião virtual presente na tela pelo menos dois terços dos ministros da suprema corte ok inclusive eu fiquei sabendo esses dias que o regimento interno do sdf vai receber algumas adaptações para disciplinar as sessões virtuais por exemplo eu posso fazer uma sessão virtual com a câmera fechada com a câmera fechada olha que interessante né porque existem regras formais de traje de tudo eu posso fazer assim a beca o ministro não chegaria no na mesa nu da casa plenária sem a beca ele não ficaria deitado na cama como muita gente aí faz live vê aula né deitado lá como talvez algum de vocês estejam aí com a cara toda remelenta com o telefone aqui no ouvinte ou me ouvindo com o olho aberto todo fechado com o sono de Maria meu Deus né então como é que funciona isso então observe que já se tem discutido hoje a alteração do ristif do regimento interno do sdf para adaptação ao mundo de hoje meu gente minha gente algo que seria incognitável impensável há dois anos atrás adaptar o regimento interno do supremo para colocar regras procedimentais quanto a condução das sessões plenárias virtuais eu preciso ter todos os ministros na tela para ter o aspas olho no olho como ocorre no plenário no confrontamento de votos no confrontamento de posições entre os membros do plenário e que eu posso estar num 4 a 4 ali caminhando óbvio um 4 a 4 faltam 3 votos eu estou no embate frontal tem que ser olho no olho né então existem hoje né cogitações aí de que o supremo está caminhando para fazer uma adaptação do regimento interno por conta das sessões plenárias virtuais o que eu quero colocar para sua prova que isso é importante é que só se pode abrir a sessão de julgamento com no mínimo dois terços presentes oito dos onze ministros ok seja a sessão virtual ou seja a sessão presencial bom aberta a sessão porque estão pelo menos oito presentes como é que eu posso julgar o mérito e exaurir a questão formalizando a decisão derradeira a decisão final só se materializa pessoal se pelo menos seis dos onze ministros formarem uma mesma posição tá eu preciso ter a chamada maioria absoluta seja para declarar a constitucionalidade seja para declarar a inconstitucionalidade é irrelevante qual vai ser o teu da declaração ela só poderá ser estabilizada e firmada como definitiva se ela for acompanhada por mais da metade dos membros da casa então só tem duas possibilidades ou você vai declarar a constitucionalidade ou você vai declarar a inconstitucionalidade independente de como você vai declará-la ou uma ou outra tá então você vai declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade uma ADI que pede que se declare a inconstitucionalidade daquela lei daquele ato normativo que você leu acima da lei federal estadual do DF matéria estadual na ADI eu peço que declare a inconstitucionalidade o ministro que vai julgar e dar o voto dele ou ele julga procedente a ADI declarando a inconstitucionalidade ou ele julga improcedente a ADI declarando a constitucionalidade ou declara consti ou declara inconsti não tem terceira possibilidade ou é declaração de consti ok? eu julgo procedente eu julgo improcedente eu tenho que ter pelo menos 6 porque 6 é mais da metade de 11 6 é a maioria absoluta o primeiro número inteiro acima da metade o que é a metade de 11 5 e meio qual é o primeiro número inteiro não quebrado que não é meio 6 6 é o primeiro número inteiro acima da metade maioria absoluta maioria absoluta é quando você chega no primeiro número inteiro não fracionado não quebrado acima da metade se você está acima da metade o que ficou é menos da metade é insuperável a sua parte a sua parte é mal que a outra não pode ser superada então só se pode declarar em definitivo e dizer que a questão está julgada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade quando mais da metade forma uma opinião por exemplo questão clássica de prova 9 ministros estão na corte 9 um está doente no hospital o outro está viajando fora do país perdeu um voo não chegou para o julgamento 9 ministros estão na casa pode abrir a sessão? pode se essa sessão tiver um julgamento que for 6 a 3 7 a 2 8 a 1 ou 9 a 0 está decidida a questão pode lavar o extrato de ato o transito em julgado está decidida a questão está declarado pelo plenário do supremo constitucional inconstitucional está julgada procedente está julgada em procedente está julgada a questão tinha um 9 cobra o mínimo para abrir a sessão e se formou um 9 a 0 um 8 a 1 um 7 a 2 com um 6 a 3 está julgada porque mais da metade já formou opinião é impossível derrubar essa opinião ainda que os outros dois que não compareceram se foi 6 a 3 os outros dois só poderiam no máximo levar para 6 a 5 não muda mais é invencível a posição formada ok? eu cheguei na insuperabilidade agora preste atenção se desses 9 presentes eu chego no 5 a 4 5 estão declarando a inconstitucionalidade da lei julgando procedente a DI 4 estão resistindo e estão declarando a constitucionalidade julgando improcedente a DI está 5 a 4 faltaram 2 ministros eu posso encerrar o julgamento? não porque eu não cheguei ao quórum de 6 está 5 a 4 eu não tenho ainda a maioria absoluta os outros dois podem mudar o julgamento se voltarem a favor da posição vencida está 5 a 4 eu posso subir para 6 a 5 eu posso reverter o julgamento então não se encerra julgamento fica sobrestado o julgamento até a consideração até a votação dos outros dois ministros ok? então o quórum para decidir seja para declarar a constitucionalidade seja para declarar a inconstitucionalidade é o quórum de no mínimo 6 dos 11 membros da casa a chamada maioria absoluta que é o primeiro número inteiro acima da metade ok? maravilha bom agora preste atenção para a terceira regra de quórum que pode cair na sua prova a terceira regra de quórum que pode cair na sua prova pessoal se o Supremo decidir pela declaração da inconstitucionalidade se o Supremo decidir por declarar a inconstitucionalidade quais são os três principais efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Supremo no controle abstrato julgou procedente a ADI declarou inconstitucional julgou improcedente a ADC declarou inconstitucional a inconstitucionalidade vem da procedência na ADI na ADI você acusa algo de ser inconstitucional foi procedente declarada a inconstitucionalidade do objeto na ADC você pede que declare o objeto constitucional não acolhido o seu pedido julgada a improcedente que a ADC se declarar inconstitucionalidade os sinais trocados a procedência da ADI e a improcedência da ADC ADC é improcedente a lei é inconstitucional ADI procedente a lei é inconstitucional ADI improcedente lei constitucional ADC procedente óbvio lei constitucional não é assim? bom uma coisa eu lhe pedi que declare inconstitucional uma coisa eu lhe pedi que declare inconstitucional se eu lhe peço que declare inconstitucional e você concorda comigo você está declarando a inconstitucionalidade se eu lhe peço que declare a constitucionalidade e você discorda de mim você declara a inconstitucionalidade então a inconstitucionalidade vem na procedência da DI na improcedência da ADC. Óbvio, é só pensar, né? Não vai orebar na hora da prova, não vai dar uma crise de orebice porra, mesmo a juizou a ADC pede que declare constitucionalidade procedente declarada, constitucional a lei. Improcedência da ADC, desculpe que discorda, a lei realmente é inconstitucional, a inconstitucionalidade vem da procedência da ADC da improcedência da ADC a inconstitucionalidade vem da improcedência da ADC e da procedência da ADI. ADI procedente inconstitucional, ADC improcedente, inconstitucional pra declarar a inconstitucionalidade, ou a constitucionalidade pra julgar o mérito em definitiva, eu tenho que ter maioria absoluta. Aí vem a bomba agora do outro coro. Quando eu tenho a declaração de inconstitucionalidade, quais são os três efeitos naturais emanados dessa decisão que declara a inconstitucionalidade? Efeitos rega-hominis vinculante e ex-tunc efeitos rega-hominis vinculante e ex-tunc retroativos, correto? A gente fala até sobre isso antes. Os três efeitos essenciais naturais de uma decisão que declara no Supremo, no controle abstrato, a inconstitucionalidade de algo. Então, quando eu tenho no Supremo uma decisão em que se declara a inconstitucionalidade de algo essa decisão retroage porque o que se está declarando inconstitucional não virou inconstitucional a partir da decisão, já era inconstitucional desde o nascimento lembra, inconstitucional é algo que nasce violando a Constituição. Então, quando eu acolho o pedido de declaração de inconstitucionalidade no ADI, quando eu nego o pedido de declaração de constitucionalidade óbvio que for declarar a inconstitucionalidade na improcedência da ADC, eu não estou dizendo que a partir de hoje algo vira inconstitucional, porque ninguém vira inconstitucional a partir de um momento futuro. Inconstitucional é quem nasceu violando a Constituição, a inconstitucionalidade, uma patologia originária congênita de nascimento. Então, quando eu declaro a inconstitucionalidade, eu não estou transformando algo em inconstitucional, eu estou apenas reconhecendo que algo lá atrás, antes mesmo do ajuizamento da ação, nasceu inconstitucional. Então, a declaração de inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade, ela retroage e diz, olha, desde quando essa lei nasceu, desde quando esse ato aqui nasceu, sempre foi inconstitucional. Então, a declaração de inconstitucionalidade produz três efeitos. O efeito retroativo, que é o chamado efeito ex-tunque, né? O efeito vinculante, obriga todo o poder executivo e todo o poder judiciário a cumprir. E o efeito erga homem, que se ergue para todos os homens, né? Quando o Supremo julga procedente a ADI, ajuizada pelo PGR, em face daquela lei federal, que majorou confiscatoriamente o imposto de renda de pessoas jurídicas, a decisão de procedência na ADI, ajuizada pelo PGR. O Supremo julga lá e diz, olha, seu PGR, o senhor está certo? E aqui, por unanimidade, ou por maioria, por maioria absoluta, ou por maioria mais folgada, de 9 a 2, a corte em decisão unânime, 11 a 0, decisão não unânime, 9 a 2, a corte respeitado o quórum mínimo de maioria absoluta, a corte julga procedente a ADI, ajuizada por vossa excelência, e a corte declara a inconstitucionalidade dessa lei federal, que majorou confiscatoriamente o imposto de renda de pessoas jurídicas, botando a lei que tem 50% das rendas. Essa decisão não é a favor do PGR. Essa decisão não produz efeitos intrasubjetivos, intraprocessuais, intraprocessuais. Essa decisão se ergue para favorecer todas as pessoas jurídicas do Brasil que seriam tributadas por essa lei incondicional. A decisão tem eficácia, que pula, que salta, que se prospecta para fora do processo. É o que o professor Didier, o professor deixando em frente as câmaras, chamam de decisão com eficácia exoprocessual. Pamprocessual, e não intraprocessual. É o que a gente costuma chamar os efeitos externos subjetivos da coisa julgada. A decisão que transitará em julgado produzirá efeitos para fora do processo, para pessoas que não são partes, não são sujeitos do processo. Então a eficácia subjetiva extra-processual. Então a decisão se ergue para todas as pessoas jurídicas que seriam atingidas por essa lei e seriam agora libertadas do atingimento incondicional de uma lei violadora da Constituição. Então a gente diz que a decisão em que se declara a inconstitucionalidade, ela produz efeitos erguíveis para todos os homens. Entenda homens, a palavra homens como sujeitos. Ergue-se para todos os homens, ergue-a homens e produz efeitos extra-processuais para alcançar os sujeitos que seriam atingidos por essa lei. Então quando eu declaro a inconstitucionalidade de algo lá no STF, no controle abstrato, analisei absolutamente esse algo. Eu não analisei caso concreto, eu não julguei livre, eu não julguei a relação concreta de ninguém, não tem Caio brigando com Tício, não tem Merburi versus Médicos, não tem Fisco versus Contributos, não tem Locador versus Locatário, reclamante versus Reclamado, não tem Administrado versus Administração. Então eu estou aqui, não tem Assassino versus Família da Vítima, eu não estou aqui julgando a Líde entre Caio e Tício, eu estou julgando em abstrato se essa lei, se esse ato é ou não incondicional. E se eu entendo que é incondicional, quem vai se beneficiar da minha decisão é todo mundo que seria atingido pelo ato. Por isso, a decisão produz efeitos erga homens, vinculantes, se eu, Suprema Corte, topo da cadeia predatória do Poder Judiciário, lá de cima, eu disse, é incondicional na análise abstrata, vincula todo mundo, qualquer juiz, qualquer tribunal, qualquer órgão ou autoridade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal, federal, tem que acatar, então, a decisão tem efeitos vinculantes ao Executivo, ao Judiciário, efeitos erga homens, atingindo todas as pessoas que seriam atingidas pelo ato que foi declarado incondicional e retroativa, ex-tunc, dizendo-se que é incondicional desde quando surgiu esse ato, e aí é que eu entro na questão que eu quero da modulação temporal dos efeitos, entenda, um dos três efeitos essenciais e naturais decorrentes da decisão do STF em controle abstrato, declarando incondicionalidade, um dos três efeitos é o efeito retroativo, eu tô destacando pra você os três efeitos, erga homens, vinculantes e ex-tunc, um desses três efeitos é o efeito retroativo, é o efeito ex-tunc da declaração que o STF exara no controle abstrato, e aí, galera, se liga pra não errar esta porra em prova, quando o Supremo decide hoje, em 2021, vamos imaginar, essa lei aí federal, é uma lei de 2017, a PGR mandou uma ADI em 2018, e agora em 2021, o Supremo em 2021, diz na decisão de procedência da ADI, que é incondicional, a lei que majorou o imposto de renda em 2017, imagine você que essa lei veio tributando em 2018, 2019, 2020, na hora que o Supremo declara a inconstitucionalidade, o Supremo não transforma a lei constitucional em lei inconstitucional a partir de hoje, 2021, na declaração, na prolação do acordo, o Supremo está dizendo que desde 2017, essa lei é inconstitucional, e se essa lei é inconstitucional, tudo que ela gerou é inconstitucional, se essa lei nasceu violando a condição, ela não poderia ter produzido efeito, então todas as relações tributárias que foram tributadas com ela, foram tributadas violando-se a condição, os contribuintes, pessoas jurídicas que foram tributadas por essa lei federal, que majorou confiscatoriamente a lei do imposto de renda, eles foram tributados de maneira inconstitucional, então todos os contribuintes que pagaram esse tributo confiscatoriamente, sofrendo o afiltamento aos seus direitos fundamentais, por força da nova olhada de uma lei imposto de renda, eles foram prejudicados, e qual é a consequência da decisão ter o caráter retroativo, se é stunk? Ela vai passar um rolo com pressão, ela vem que nem um Tasmania, que nem um Sonic descontrolado, derrubando tudo o que aconteceu, eu vou passando a vassoura para trás, uma borracha para trás, dizendo assim, meu amigo, todas essas relações aí são viciadas, as pessoas foram tributadas de maneira inconstitucional, qual é a consequência natural desse efeito retroativo do tempo da decisão que declara a inconstitucionalidade? Naturalmente, com essa decisão, as pessoas que foram atingidas pela lei inconstitucional vão querer os seus direitos respeitados, e eu vou dizer com base no efeito retroativo dessa decisão do Supremo, eu quero que tudo que aconteceu e foi atingido por essa lei, seja desfeito, eu quero voltar ao status quo antes, no caso do direito tributário, esses contribuintes atenderiam a fazer o que? Ajuizações de repetição de indébito, dizendo, olha, eu quero que você me devolva o que você me comprou confiscatoriamente do imposto de renda oriundo daquela lei, porque o Supremo reconheceu que desde quando a lei nasceu era inconstitucional, e lei contrária à condição, lei inconstitucional é lei nula, não tem nenhuma aptidão de aplicabilidade da sua norma, a lei nula não gera aptidão de eficácia, ela não pode produzir efeitos, todos os efeitos que decorrerem dela são indevidos, têm que ser extirpados, expulgados da ordem jurídica, agora vamos chegar na modulação temporal dos efeitos retroativos, o Supremo vai dizer, pera aí Chara, pera aí, a regra, a regra, o efeito natural da declaração de inconstitucionalidade é a retroação, a regra é que essa decisão se prospecte de maneira extunque, ou como brincava certo o professor meu em tempos aí não muito longínquos, o extunquemente, a expressão que não existe, você não vai usar em prova, a brincadeira nossa é de sala de aula, a regra é que essa decisão operará extunquemente, 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 caralho, extunquemente, né, então a regra é que essa decisão, aspas, operaria extunquemente, só que aí o Supremo para e fala assim, meu Jesus, se essa decisão retroagir derrubando tudo o que aconteceu, se essa decisão retroagir derrubando tudo o que aconteceu, que é o natural de acontecer aqui, é o efeito retroativo, porque a lei era inconstitucional desde 2017, eu vou gerar um caos no país. E aí a lei que regula a DI, ADC e a ADO, que é a lei 9868 de 99, ela vai permitir no artigo 27 que o Supremo pense se ele quer que o efeito retroativo impere ou se ele quer relativizar ou afastar o efeito retroativo. A lei 9868 de 99, citei ela ontem aqui, que é a lei que rege a DI, ADC e ADO, a lei 9868 de 99, ela tem uma prerrogativa excepcional para o Supremo. E vai ser Supremo? Pensem, deliberem e se dois terços dos senhores ministros, oito dos onze concordarem, os senhores podem afastar o efeito retroativo. Sabe o que significa afastar o efeito retroativo? É dizer, nós estamos reconhecendo que a lei obviamente é inconstitucional desde 2017, mas os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não vão retroagir, é como se a gente estabilizasse situações que no fundo foram inconstitucionais, mas que por questões de segurança jurídica, numa ponderação de valores, a gente óbrica por não derrubar, a gente vai estabilizar, a gente vai manter os efeitos inconstitucionais, porque a gente entende que derrubá-los retroativamente pode gerar um caos, uma instabilidade, uma anarquia no sistema que pode ser pior que aquela velha história. Não mexe não, deu ruim, mas vamos corrigir daqui pra frente, porque não tem, se a gente for tentar consertar o que deu ruim lá atrás, o desgaste e as patologias que virão dessa tentativa de mexer no que já aconteceu, serão piores do que entubá-la, tolerá-la. Então, o Supremo tem uma prerrogativa para exercício excepcional, que é a prerrogativa de modular no tempo, dizer até que momento essa decisão deve retroagir, ou não deve retroagir. Então, o Supremo tem o controle, ele tem uma candidatura que ele pode até marcar no tempo e escolher até quando a decisão deve retroagir, ou se não deve, por exemplo, o Supremo pode dizer, olha, a lei é de 2017, até 2018 não tinha a ADI ajuizada, a PGR ajuizou a ADI em 2018. Então, vamos fazer o seguinte, entre 2017 e 2018, a gente vai manter as arrecadações que a União fez, porque não tinha ainda um ataque à lei e a União arrecadou, como faz uma presunção de validade da lei. Mas quando a PGR ajuizou a ADI, já sinalizou pela inconstitucionalidade, né? Então, vamos dizer que essa decisão retroage sim, mas somente até a data do ajuizamento, pode ser. O Supremo pode dizer, olha, houve um parecer fantástico juntado nos autos em 2019, que a partir dali se passou a dizer que seria inconstitucional. Então, a gente pode retroagir até a data do parecer. O Supremo tem a liberdade, desde que haja uma concordância de dois terços normais de ministros, de modular, definir, escalonar, demarcar, fazer uma modulação temporal, dizendo até quando essa decisão retroage, se até a data da formação da lei, que é o correto, que é o regra, ou até a metade desse caminho, ou até um ato específico, ou se não retroage. Se não retroage. Se a decisão proferirá efeitos ex-nunc e não ex-nunc. Então, o Supremo tem essa prerrogativa de fazer a modulação temporal dos efeitos retroativos, dizendo até que momento retroage, se retroage até a data da formação da lei, se retroage até o meio do caminho, até um marco temporal específico, em que houve um ato que sinalizou o resultado final, que provavelmente se materializaria, que se materializou, declarando se é inconstitucionalidade, ou se não retroage. Por exemplo, agora, semana passada, não em sede de contabilidade, em sede de contornos difusos, julgando um recurso extraordinário em matéria tributária, o Supremo em barro de declaração oposta pela Fazenda Nacional pedindo modulação temporal dos efeitos. O Supremo pegou a decisão lá de 2017, de 15 de março de 2017, que o Supremo disse que o valor do ICMS não pode entrar na base de cálculo da Corfinx, que a União não pode cobrar contribuição para financiar a seguridade do Corfinx, em cima do valor que a empresa paga de ICMS, o valor que se paga de ICMS na venda de mercadoria não pode ser incluído na base de cálculo da Corfinx, o Supremo disse que tem que excluir o ICMS da base da Corfinx, só que a União vinha anos cobrando a Corfinx sobre o valor do ICMS. E aí, se a União, por conta da declaração de 2017, o Supremo disse que é incondicional cobrar a líquida da Corfinx em cima do valor do ICMS, os empresários foram tributados incondicionalmente, o valor do ICMS não entra na base da Corfinx. Se a União tivesse que devolver o valor de Corfinx que a Seguridade Social arrecadou em cima de todo o custo de ICMS pagando no Brasil, se essa decisão de 2017 retroagisse nos últimos cinco anos, o país quebrava, o país quebra. A PFN apresentou um parecer dizendo que o pré-juízo imediato seria de 258 bilhões de reais, o Brasil está sentindo a comprar vacina. Então, a União disse, pelo amor de Deus, já que você já está me escondendo, declarando incondicional, module os efeitos para isso não retroagir, porque se retroagir, a partir de amanhã vai ter um milhão de ações de repetição de indéfica, um milhão de ações sendo ajuizadas pedindo a devolução do dinheiro. Simplesmente nós vamos quebrar o país, o país quebra em 24 horas. E o Supremo foi obrigado a modular os efeitos. Por outro voto a três, Júlio. Tiveram três ministros que não quiseram nem saber perder a porra na Fazenda Nacional. Marco Aurélio mesmo disse, não admitam a modulação temporal dos efeitos. Vocês não podem ficar fazendo tributações inconstitucionais para depois tentar modular efeito para salvar o que se vem chamando de tese da inconstitucionalidade útil. A mazela, a patologia, o dólar, a sacanagem do governo de fazer tributação inconstitucional e depois vem chorando com a cara de santa pê, santa porra. Pelo amor de Deus, modula os efeitos. Então, o que eu fiz inconstitucional? Continua, daqui pelo princípio eu não faço mais. Aí a manhã vai soltar, inconstitucional, inconstitucionalmente, aí o Supremo declara inconstitucional, você ajoelha que nem uma fiii, pedindo modulação temporal dos efeitos. Tá de sacanagem? Marco Aurélio negou a modulação. Mas a corte, por maioria, por 8 a 3, semana passada, decidiu pela modulação dos efeitos e disse, é inconstitucional sim, mas só vale de 2017 pra frente. Dali pra frente não pode mais incluir o semestre na base da COFINCH. Entendeu? O que aconteceu pra antes de 2017? Quem tinha ajuizado as ações antes da decisão pegou. Quem não ajuizou não adiantou nada chegar em 2018, 2019 e impedir a declaração de inconstitucionalidade pra ter a devolução da COFINCH que incidiu sobre o valor do semestre. Se fudeu. Quem não ajuizou a ação até antes do julgamento de 2017? Se fudeu. O Supremo modulou os efeitos. Não pega mais o dinheiro. Então, isso é modulação temporal dos efeitos. É quando eu declaro a inconstitucionalidade, mas entendo que não deve retroagir o efeito da declaração. Porque retroagir significa derrubar tudo que aconteceu e voltar ao Estado corrente, livrando aquelas situações da aplicação da lei que se aplicou de maneira inconstitucionalidade. É como se eu tirasse a aplicação da lei retroagindo pra desfazer aquelas relações todas. Que é o que acontece quando eu declaro a inconstitucionalidade o efeito retroativo. A decisão que declara a inconstitucionalidade, ela opera a X1, que ela retroage. E o que se faz na modulação temporal dos efeitos é a relativização do efeito retroativo da decisão. Vocês entendem o que é modular no tempo? É dizer a partir de que momento essa decisão produzirá efeito. Só daqui pra frente, eu inverto de X1 pra X1, que foi o que o Supremo fez. Semana passada, na questão do ICMS, na base da COFINCH, o Supremo transformou o X1 em X1 e isso é dar a decisão pra frente. Quem já tinha ajuizado a ação e discutido teve preservado. Quem não tinha ajuizado a ação, não adianta nada depois da decisão tentar ajuizar. Não vai pegar o retroativo. Entenderam? Então, isso é modulação temporal dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade. Tá claro? Só se pode fazer isso se dois textos ou mais dos ministros concordarem. Maravilha? Maravilha. Bom, eu não consegui entrar no objeto e no pedido da ADC, não consegui, já tem uma hora e dez de live, tem uma live pra durar em torno de uma hora, né? Eu ainda vou dar alguns aspectos finais aqui, gerais, em relação a ambas. O que a gente vai fazer como um trato aqui? Amanhã é aula de exercícios, certo? Amanhã, naturalmente, é aula de exercícios. Quarta-feira, o programa sempre é questões de prova. Quinta-feira é a Constituição do STF. A gente analisa, a gente avalia algum grande case do Supremo, a gente avalia uma súmula vinculante ou um grande precedente dos informativos recentes do Supremo. Vejam que nas semanas anteriores, a gente discutiu questões fantásticas que estão bombando aqui durante a pandemia. Discuti com vocês nas semanas anteriores, nas quinta-feiras, a questão da liberdade de exercício do culto nas igrejas, de forma coletiva e presencial, que o Supremo declarou a constitucionalidade do decreto do Estado de São Paulo, que proibiu, né, o acesso coletivo presencial ao ambiente da igreja, ao tempo, pra fazer o exercício de culto coletivamente e de forma presencial. A gente analisou isso aqui na semana retrasada. Analisamos aqui, na semana passada, a questão da apreensão de vacinas. Então, a gente vem toda quinta-feira falando, que é o nome do episódio de quinta-feira, né, deve ter até uns 20 já aí, a constituição do STF. O programa tá chegando a 100 episódios amanhã, são cinco dias na semana, sexta-feira é o sexta fiscal, né, o direito tributário na constituição, quinta-feira é a constituição do STF, quarta é o questão de prova, terça é o conhecimento da constituição e segundo é o aprendendo constitucional. Deve ter uma média de 18 a 21, 22 de cada um desses programas aí, alguns teve mais, alguns teve menos, né, mas deve estar na média de uma média de 20 programas de cada quadro. Eu ainda tenho que falar da ADC, não vai dar tempo de eu falar hoje aqui, eu vou fazer agora uma consideração final muito importante ainda, porque explicar o objeto e o pedido da ADC me exige pelo menos meia hora. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos combinar o seguinte, o seguinte lareado aqui. Eu amanhã, amanhã, faço as questões pra gente não ficar frustrado, que é o programa que a galera mais espera de resolução de questões, seja uma sacanagem não fazer as questões de prova. Eu faço as questões dentro do que eu falei até hoje, tá certo? E, ou melhor, é, é. E aí, eu jogo esse papo de ADC pra quinta. Antes de falar da questão da construção do STF, eu explico o cabimento da ADC, ok? Vamos combinar dessa maneira, a gente vai seguindo a dinâmica do programa, tá bom? Tamo junto? Tamo junto. Eita, antes de eu falar dessa última consideração, olha que comentário que toca o coração. Pena que descobri você tarde demais aqui. Ei, Stephanie, nunca é tarde, é tudo no tempo que Deus prepara. Você tinha que agora se tornar minha amiga, minha aluna, minha amiga. Eu não tenho alunos, eu tenho amigos. Os meus alunos e alunas se tornam amigos, ainda que por esse amor digital que nos une por trás de uma câmera, de uma telinha. Nunca é tarde. Deus prepara as coisas sempre na hora certa pra gente. E as linhas pelas quais ele escreve com a sua caneta divina, elas nunca são tortas. Tortas às vezes é a nossa visão, que não consegue compreender a retidão dos desígnios de Deus. As linhas não são tortas, né? Se costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Caô, Deus escreve certo por linhas certas e a interpretação às vezes se faz torta pela natural imperfeição do ser humano. Mas acredite, você chegou aqui na hora que você tinha que chegar. E a partir de hoje, espero que a gente caminhe junto. Tem pessoas que estão comigo aí há muitos anos estudando aqui nessa live, tem pessoas que já são advogados, advogados, tem gente que é concursada, tem gente que é professor, que me acompanha. Eu tenho aí amigos, amigas, que são professores dos maiores cursos preparatórios do Brasil há 5, 10 anos, que estudaram comigo na época do AB em 2004, em 2005, 2006, em 2007. Eu tenho alunos que são PFN, AGU, delegados de polícia, auditores, fiscais, promotores, juízes, defensores, que estudaram comigo quando eram garotas, garotas, meninos saindo da faculdade ali em 2003, 2004, 2005 e fazendo estudo comigo pra prova do AB. Eu tô há 20, vou fazer 21 anos ensinando em preparatório de UAB e de concurso. São duas décadas, só no exame de ordem, são 63 exames, né? A galera da minha geração toda já se acosentou, pouquíssimos são do meu tempo que ainda estão nesse mundo de fazer preparação. Eu vivo isso aqui, eu amo isso aqui, isso aqui é a minha vida, é acordar todo dia pra fazer isso aqui, é o que me deixa feliz, é o que me move a continuar. Cara, se eu perdesse minha voz, se eu não pudesse mais estar aqui dando aula, ensinando, cara, minha vida perderia o sentido. Eu digo que eu acordo todos os dias, todos os dias pra fazer duas coisas, amar meus filhos e amar vocês. Eu acordo todos os dias por isso, pra amar e cuidar os meus filhos e ser o melhor pai do mundo, pra Pedrinho e Laís. E pra amar vocês. É pra isso que todos os dias eu acordo e agradeço a Deus por mais um dia de vida, pela renovação da tutela provisória da vida. Eu não sei se é por urgência, vocês precisam de mim, se é por evidência, eu mereço continuar. Eu não sei se o fundamento da concessão dessa tutela divina provisória, pra renovar e eliminar da vida por mais 24 horas, é a urgência ou é a evidência. O fato é que Deus entende que eu tenho que continuar e quando eu acordo, abro os olhos, toco no meu corpo, tô com saúde. Eu falo obrigado, senhor, que hoje eu posso ser uma pessoa melhor, ajudando meus amigos e amigas, meus alunos e alunas e dando aos meus filhos o melhor pai possível que eu posso ser pra eles em cada dia, desse convívio que o senhor ainda autoriza que eu possa ter com eles. Porque em certo momento, ou eu irei ou eles irão. Espero que eu vá primeiro que eles, que antes de eu ir, eu consiga prepará-los pra vida, pra deixar como legado a boa educação, pra serem um bom homem, uma boa mulher do seu convívio na sociedade. Então eu sempre digo, senhor, eu não sei quem vai partir primeiro, porque todos nós partiremos. Alguém tem que partir, dar tchau pra quem tá ficando e quem fica, dá um tchau choroso, saudoso pela perda de quem tá indo, mas essa partida tem que acontecer. Ou os pais irão primeiro que os filhos, ou os filhos irão primeiro que os pais. Penso eu que a vocação natural das coisas, o menos doloroso, é que os filhos enterrem seus pais e não que seus pais enterrem seus filhos. Então eu sempre peço a Deus que, se possível, me leve primeiro, pra não me submeter a essa dor de ter que me despedir de um filho. Eu sempre digo, senhor, tire tudo de mim, tire meus braços, tire minhas pernas, tire até a minha voz, só não me tirem meus filhos. E me dê capacidade pra enquanto o senhor renovar e me eliminar da vida, eu conseguir preparar meus filhos pra sociedade e pro mundo e pra perda do momento da minha partida. Eu ensino meus filhos que morte é passagem, que morte é uma evolução, que morte é uma libertação, que morte é apenas o descontato com esse plano e um caminhar no novo plano, com lindas missões a serem cumpridas ao lado do pai. Então eu educo meu filho diferente, meu filho como a sociedade brasileira educa as crianças, as crianças são educadas pra ter medo da morte. Eu educo meus filhos pra terem um sentimento de compreensão, que morte é a libertação, passagem, transição, em que nós, quando somos mortos, nós somos convocados, estamos recebendo uma convocação divina pra que operemos em outro plano que não sabemos qual é, que a nossa limitação cognitiva e espiritual humana não nos permite crer exatamente do que se trata, mas a gente vai pra algum lugar. Então todos os dias eu acordo a Deus e digo, Senhor me dê força pra que eu consiga nessas 20 faturas de hoje, dar o meu melhor pra ser o melhor pai pros meus filhos e ser o melhor professor pros meus amigos e amigas. E todos os dias eu acordo pra isso, sempre com um sorriso no rosto, sempre olhando tudo de forma positiva e pedindo sempre a Deus que me dê força pra repreender todo e qualquer tipo de negatividade, de energia ruim, de coisas ruins porque elas só fazem a gente sofrer, ficar mal e prejudicar o nosso equilíbrio, a nossa racionalidade, a nossa capacidade produtiva. Todas as vezes que você estiver perto de alguém que é negativo, que vive reclamando, saia de perto e estante essa pessoa, por mais que você a ame, continue a amá-la, mas não conviva com ela, porque a negatividade tem um efeito destrutivo, invisível, que você não percebe, faz com que você fique minado na sua capacidade de produzir, de trabalhar com qualidade, de amar e de sorrir. Uma pessoa negativa não sorri, não ama, a vida passa, ela foi amarga, ao final da vida, ela não é uma bela fruta, um belo fruto lindo, saboroso, suculento, que você olha, gente, que fruto lindo, não. O processo de frutificação dessa pessoa vai levar talvez a um maracujamucho, bofado, ao final da vida. Uma pessoa ranzinza, amarga, que deixou de viver porque ao longo da caminhada preferiu o tempo inteiro ser uma pessoa negativa, que olha pra tudo de uma maneira negativa, que se faz de vítima de tudo, que todo dia reclama de tudo. E essa pessoa não se deu conta ao longo da caminhada que em cada dia ela prejudicou a única vida que ela tinha. E certamente a história de vida dessa pessoa, quando ela partir pra outro plano, deixará uma biografia que não vale a pena ser lida, porque não inspirará ninguém a construir biografias bonitas. Eu acho que um dos grandes desafios que todos nós temos é o de conseguirmos ao final da nossa passagem por aqui, quando estermos partindo pra uma nova, deixarmos como biografia da nossa vida uma história bonita que inspire pessoas a continuarem na missão deles aqui na terra, lutando com afim, com galhardia, com destemor, com honradez, pra construir uma vida bonita. Então acho que é um desafio de todos nós. Infelizmente tem muitas pessoas que não conseguirão deixar uma biografia positiva. Suas histórias de vida serão histórias narrando alguém triste, alguém enfadonho, alguém ranzinza, alguém negativo, alguém que passou a vida inteira se consumindo de energias ruins, tendo comportamentos ruins, pessoa que acorda todo dia pra reclamar, pra criticar, que quando o copo tá na metade d'água ele nunca consegue olhar a metade cheia que tem uma água que salva uma vida. Ele olha a metade vazia reclamando porque o copo não tá cheio. É a pessoa que numa face da moeda, numa moeda que sempre terá duas faces, um lado é positivo, outro é negativo, ela não consegue ver o lado positivo, que ela tá sempre mirando no negativo. Ao invés de elogiar o que é passível de elogio, ela opta por criticar aquilo que é destrutivo, né? Então uma dica que eu dou pra vocês, acordem todos os dias e peçam a Deus, força pra reagir a essas pessoas negativas, pra não deixar que pensamentos negativos entrem em vossas mentes e que vocês consigam caminhar diante das múltiplas dificuldades da vida, sempre olhando as coisas de forma positiva, inclusive o seu desafio no exame de ordem, no teu concurso público, no teu escritório de advocacia, na tua repartição de você ator como agente público, no teu magistério, você como eu que é professor, professora, sempre olhando as coisas de forma positiva. Entenda, problemas sempre existirão, dificuldades sempre existirão, coisas ruins sempre acontecerão, mas ao lado também existem coisas boas. Eu sempre faço quando eu faço algum treinamento de coaching, algum treinamento de mindset, desenvolvimento de mentes positivos, eu sempre digo, a vida é como uma folha de papel, que tem um lado e tem o outro. Se você pegar uma caneta agora, você pode, nesse lado, escrever tudo que deu errado na sua vida, todos os seus defeitos, tudo aquilo que você pode botar de aspecto negativo, e desse lado, tudo que exige aspecto positivo. Eu te garanto que você tem muitos defeitos, eu te garanto que você tem muitas qualidades, eu te garanto que existem pessoas nocivas e tóxicas ao seu redor, mas tem pessoas maravilhosas ao seu redor. Eu te garanto que você já tropeçou, errou, caiu várias vezes na vida, mas eu garanto que você também já conquistou muitas coisas ao longo da sua vida. Eu te garanto que você tem muitos e muitos defeitos que justificam que a gente converse e diga, cara, com humildade, vamos tentar melhorar, mas eu garanto que você tem muitas virtudes que fazem com que todos os dias eu acorde pra te aplaudir, dizendo, cara, tu é foda, tu é extraordinário, tu é uma pessoa incrível, tu é feito à semelhança do pai, e o pai só faz coisas lindas. Então a vida sempre será essa folha de papel, que em cada lado tem os opostos. É você que escolhe aonde você quer canalizar o seu foco diariamente. Eu posso agora listar dez motivos pra dizer pra vocês que eu sou uma pessoa fudida, que eu mereço ficar triste. Eu posso listar dez motivos pra dizer a vocês que eu tenho as melhores razões pra abrir um sorriso e agradecer a Deus por mais um dia na minha vida. Sou eu que escolho aonde eu coloco o meu foco. E isso se chama gestão seletiva de foco. E a gestão seletiva de foco é, se bem orientada, canalizada pro lado positivo de tudo. Sempre olha as coisas de uma maneira positiva. Isso não significa ignorar o que há de negativo, significa apenas não se deixar magnetizar pela negatividade, porque a magnetização da negatividade faz com que você destrua a sua vida e você perca dias que valem ouro. Nem um dia tem reposição. A vida é que sim, que é trem bala parceira. A gente é só passageiro, passa ligeiro e daqui a pouco tem o ponto final e ninguém diz pra você qual é a última estação. Simplesmente é mais uma estação quando você abrir o olho, você já não tá mais no trem. A convocação é só você sai do trem, você já tá no outro plano e às vezes não dá nem tempo de se despedir de quem tava com você no trem. Simplesmente é num piscar de olhos, você vai. Então aproveite cada dia, porque não tem como repor o dia de ontem. A vida transita em julgado a cada dia. A cada dia a página de ontem transitou em julgado e você não tem mais a caneta que escreve na página de ontem. Você só pode escrever na página de hoje e amanhã poderá escrever na página de amanhã. Viva a cada dia com amor, com positividade, com intensidade, porque a única página que aceita a sua caneta para nela receber um enredo escrito é a de hoje. A de ontem já criou uma resistência, uma blindagem que a caneta não pega e a de amanhã ainda tá bloqueada, a caneta não chega. Você não vai conseguir viver o futuro, não pode voltar no passado. O que tu podes é fazer o hoje. É o agora. Em cada dia, vivendo com intensidade e alegria, o agora, ao final, deixar um livro bonito, com a sua biografia, para que seus filhos tenham tesão em contar para os seus netos, que contem a seus binetos. Me avisa, meu bisavô, eles eram foda. É isso que eu espero, que os netos do Pedro e da Laís contem aos filhos dele, que eu certamente não conhecerei. Não saberei quem são. Beleza? Bom, a última informação, portanto, que queria partilhar com vocês aqui, sobre a DIADC, é que em ambas é obrigatória, em ambas é obrigatória, né, a participação do PGR. Em ambas é obrigatória a participação do PGR, né, o Procurador-Geral da República tem que opinar. Aliás, eu diria que em todo e qualquer processo que tramita no STF, todo e qualquer processo sem exceção, que tramita no STF, é obrigatória a participação do PGR, trazendo por escrito, no parecer formal, a manifestação, as considerações do Ministério Público. Então, sempre que ocorre jurisdição condicional no Supremo, qualquer que seja o processo, processo objetivo ou processo objetivo, tá? Processo objetivo, a DIADO, a DCDPF. Processo objetivo, uma ação originária lá, uma ação civil originária, uma ação penal originária, um MS originário, uma abertada originária, ou chegou até a vez de recurso ordinário, de recurso extraordinário, qualquer que seja a natureza do processo, subjetivo ou objetivo, o Supremo não pode julgar, assim, ler o parecer, trazendo as considerações da PGR, ok? Então, é obrigatória na DI, na ADC, na DIO, na DPF, obrigatória a participação do Procurador-Geral da República, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição. Agora, preste atenção. Sempre que houver uma arguição de inconstitucionalidade, levada para apreciação do Supremo, sempre que houver uma arguição de inconstitucionalidade, levada para o Supremo apreciar, a Constituição entendeu que deveria haver alguma pessoa capacitada para se manifestar, trazendo a melhor tese possível para mostrar o caminho para declarar a constitucionalidade. Ou seja, o constituinte, ele pensou na criação de um personagem que pudesse defender o ato, defender a lei, que está sendo acusada de ser inconstitucional. Não que a lei não seja inconstitucional, a lei pode ser inconstitucional, tanto que muitas vezes esse figurão que eu vou dizer quem é, tem as suas considerações desprezadas, porque não tem como dizer que é constitucional aquilo que verdadeiramente é inconstitucional. Só que às vezes você consegue dizer, você está vendo essa lei. Se vocês interpretarem como vocês estão interpretando, na literalidade dura, seca, é claro que é inconstitucional. Mas dá para a gente, com um pouco de bom senso, fazer uma interpretação um pouco diferente, que torna essa lei compatível em conformidade com a Constituição. E se a gente puder aceitar a lei com interpretação diferente, que com base nessa interpretação, ela fica conforme a Constituição, a gente não deve priorizar declarar a inconstitucionalidade. Se a gente puder salvar a lei, o princípio da preservação das leis, da preservação do negócio jurídico, da preservação do ato administrativo, tudo que você faz e fez, teve tempo, energia, dinheiro, custo, trabalho para ser feito. Uma lei tem um custo. Você pega o custo anual do Congresso Nacional, divide pelo número de sessões, você sabe qual custo de cada sessão. Se você faz uma lei por sessão, você sabe quanto custa milhões de reais fazer uma lei. Então, se eu tenho uma lei que eu estou interpretando de um jeito, que essa interpretação leva a inconstitucionalidade, é óbvio que se eu interpretar por esse jeito, eu vou ser obrigado a declarar a inconstitucionalidade. Mas se existe alguém que levanta o dedo e diz, espera aí, ao invés de interpretar assim, vamos fazer interpretação lógico-sistemágica, interpretação teleológica, histórica, e entender que o sentido não é esse. Olhando a lei, extraindo esse sentido, conclusivo, é claro que é inconstitucional, mas se a gente entender que a lei não quis dizer isso, quis dizer aquilo, aí fica compatível com a Constituição. Então, a Constituição entendeu que deveria se ter um profissional muito capacitado, um bom orador, um bom advogado, para chegar no Supremo e todas as vezes que houvesse uma suscitação, uma arguição de inconstitucionalidade, esse advogado chegasse lá para dizer o seguinte, olha, o meu papel aqui é um só, é apresentar um parecer, para tentar mostrar o melhor caminho possível para uma interpretação conforme a Constituição, com o objetivo de dizer, prioriza a interpretação da lei desse jeito, que ela fica compatível com a Constituição. Então, eu venho aqui defender a manutenção da lei, pedindo que vocês não declarem a inconstitucionalidade, não obstante extremamente coerente as alegações do autor da ADI, por exemplo, pedindo a declaração de inconstitucionalidade, eu venho aqui trazer um parecer para dizer, se os senhores interpretarem a lei por esse caminho, eliminando esses problemas, a lei fica constitucional. Esse papel foi designado ao maior advogado público do país, que é o advogado geral da União, que é o chefe do maior escritório de advocacia do Brasil, que é a AGU, Advocacia Geral da União, os advogados que defendem a União, que defendem os hábitos que emanam do governo federal. Então, a gente diz que o AGU, que é o chefe da AGU, o advogado geral da União, que é o chefe da Advocacia Geral da União, tem a missão designada constitucionalmente de, nos processos do STF, que se argui que algo é inconstitucional, defender o objeto que está sendo atacado, apresentando um parecer com a tese que possibilita, caso o Supremo queira, declarar a constitucionalidade e não a inconstitucionalidade. Então, ele defende o ato público, ele defende a lei, ele defende o ato que está sendo atacado. Então, sempre que, por exemplo, eu tenho uma ADI, na ADI eu estou acusando uma lei de ser inconstitucional. Além de o PGR dar sua manifestação, tem que haver a manifestação do AGU na ADI, para tentar defender a lei, o ato normativo com força de lei, acima da lei federal, estadual, do DF, em matéria estadual, para que, defendendo o ato, apresente uma tese que, pelo menos, abra a mente dos ministros, dizendo, é, tem um caminho. Se a gente entender que o correto é declarar a constitucionalidade, dando esse sentido à lei, o AGU colaborou nos dando aqui um caminho. Então, nas ADIs, atenção agora, porque isso já caiu em prova, isso caiu numa prova do AB e derrubou muita gente. Nas ADIs, sempre, obrigatoriamente, nessa ordem sucessiva, primeiro o AGU fala, depois, o PGR, preste atenção, o AGU terá um prazo de 15 dias para juntar o seu parecer, somente após ler o parecer da AGU é que o PGR deve apresentar o seu. Não pode inverter essa ordem, é obrigatória. A AGU primeiro, PGR depois. Você sabe por quê? O autor da ADI, imagine, o Conselho Federal do AB ajuizou uma ADI em face de uma lei. O autor da ADI está acusando a lei de ser inconstitucional. Então, quando você lê a petição inicial da ADI, se for a petição inicial bem escrita, bem feita, você vai ver argumentos para convencer que a lei é inconstitucional. Mas é o AGU quem vai fazer esse contraditório, trazendo os argumentos pela constitucionalidade. Então, é salutar sob o prisma do equilíbrio, da imparcialidade que o MP só faça o seu parecer depois de ler as duas teses. Então, é salutar à luz de uma harmoniosa composição jurisdicional, de um equilíbrio, né? Que o PGR diga, peraí, eu já li a petição inicial nessa ADI, eu já vi os argumentos do advogado, do autor, do autor. Agora, deixa eu ler os argumentos da Advocacia Geral da União, até para não banalizar a atuação do AGU. Então, o PGR, quando foi emitir o seu parecer, que muitas vezes influencia os ministros na hora de julgarem, ele tem que aguardar o parecer da AGU, tecnicamente falando, tem que lê-lo, e aí depois de infiltrar na sua mente os argumentos apresentados pelo autor e pelo defensor da lei atacada, que seria o AGU, aí o PGR apresenta o seu parecer de forma neutra. Olha, levando em consideração os argumentos apresentados pelo autor na peça vestibular, levando em consideração os argumentos apresentados pela brilhante Advocacia Geral da União na peça de defesa do ato atacado, vimos aqui com esse parecer, estamos aqui com esse parecer, parecer que a opinião do Ministério Público é favorável à inconstitucionalidade, favorável à interpretação conforme a Constituição suscitada pela AGU, pelos motivos já apresentados e pelo que agora se aditam como novos argumentos aqui expostos. E aí os ministros têm um arcabouço preparado para que possam julgar muito bem feito. Os ministros recebem de bandeja os argumentos da Inicial, do parecer da AGU e do MP, é como se eles preparassem os elementos de cognição, de convencimento, de conclusão, para que os ministros, então, estejam preparados para julgarem com base em toda a elocubração já feita por diferentes mentes pensantes capacitadas para tal, trazendo no pluralismo que rege a nossa lei jurídica as visões cósmicas, as visões que se complementam, que se contradizem. E aí eu tenho, diante de um cenário aberto pelas interpretações diferentes, eventualmente dissidentes e divergentes, em certos pontos congruentes, eu tenho capacidade de interpretar conclusivamente, diante de todo um cenário já aberto pelos diferentes processos interpretativos do autor, o da AGU e o da PGR. Aí fica feito o cenário perfeito para a construção do juízo decisório. Vocês entendem, meus amados? Então, na prova, na ADI, primeiro fala o AGU, depois o PGR. Professor, se na hora da prova me der um branco, o que eu faço? Vou te dar um macete idiota, um macete retardado, um macete infantil, mas que na hora da prova é infalível. Você escreve A, 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 AGU. Embaixo você escreve P, 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 P matou a questão, acabou. Sistema mnemônico. Ah, meu nada! O direito maceteado, constitucional memorizado, tudo simplificado. Esse bebê é um mascarado, examinado, fica bolado, geral aprovado. É isso, irmão. Não tem mistério. Eu fundamentei tecnicamente. Por que agir o primeiro e o PGR depois? Pra que haja neutralidade. O PGR só em vez de se aparecer lendo as considerações, não só do autor na inicial, mas na defesa da lei, na manifestação da autoridade, dando fundamento técnico pra que o PGR tenha que falar depois. E agora eu tô dando o macetinho pra Pito, o macetinho, neném. Aquele macetinho que olha pra mim e fala bebê, vou beijar tua boca, bebê. Que macete fantástico é esse? Né? A de anterior, p de posterior. Fala anterior, fala antecedente. Ah, antecedente. Ah. Agiu. Fala posterior. P, PGR. Macete alfabeto. Ah, vem primeiro o PGR. Depois. Acabou, neném. Nunca matou essa porra na prova. Professor, muito obrigado. Amei, amei esse macete. Amei esse macete. Não é assim? Mamão com açúcar. Quando eu falar da ADC na live de quinta-feira, eu vou explicar pra vocês a famosa controvérsia, se deve ou não ter participação do AGU na ADC. A doutrina majoritária entende que não, porque se na ADC eu estou pedindo que declare a lei constitucional, eu não estou acusando a lei de ser inconstitucional. Então, não haveria por que o AGU vim defender uma lei que não está sendo acusada de ser inconstitucional. É por isso que a doutrina majoritária diz que não deve ter participação do AGU na ADC. Eu discordo, meu querido irmão e amigo, professor Pedro Lenza, meu grande professor pessoal particular de direito constitucional, professor Rafael Barreto, meu irmão. Pra mim, o cara que mais conhece direito constitucional no Brasil não é o mais famoso, mas pra mim é o que mais sabe, porque estuda ciência política, filosofia, teologia, e é um monstro de conhecimento de direito constitucional. Rafa concorda, a Lenza concorda, alguns colegas concordam, que mesmo na ADC deveria ter participação do AGU. Porque como vocês vieram comigo aqui na quinta-feira, só se ajuizam a ADC, porque está existindo uma controvérsia judicial sobre a constitucionalidade de uma lei federal, ou de um ato normativo com força de lei federal, uma medida provisória, por exemplo. Então, o TRF1 está dizendo que aquela lei federal é constitucional, mas o TRF2 está dizendo que é inconstitucional. E é essa controvérsia judicial em que parte do judiciário está declarando a inconstitucionalidade no controle concreto, em casos concretos, é essa controvérsia entre essa parte do judiciário que está declarando a inconstitucionalidade, com a outra parte que está declarando a constitucionalidade, que gera uma insegurança jurídica, a lei federal não pode ser inconstitucional no TRF1, constitucional no TRF2. A lei não pode ser inconstitucional na Bahia, é constitucional no Rio de Janeiro. A lei federal, a lei igual no Brasil, ou ela é constitucional para todo mundo, ou ela é inconstitucional para todo mundo. Não pode ser constitucional no TRT da 4ª região, inconstitucional no TRT-23, a lei que fez a reforma trabalhista. Essa controvérsia judicial não permite a ADC, para pedir ao Supremo, que elimine a controvérsia e declare a constitucionalidade para que a lei se aplique em todo o país. Só que, para eu ajuizar ADC, eu tenho que ter controvérsia. Se eu tenho a controvérsia, eu tenho alguém declarando a inconstitucionalidade. Então, já tem declaração de inconstitucionalidade precedente ao ajuizamento da ADC. É por isso que eu sou um dos que defendem que na ADC deve sim ser intimado o AGU para atuar. Se o amigo escure, ele pode, por que o AGU não pode? E o AGU pode fazer a melhor defesa possível da lei para dizer Supremo, elimine a controvérsia judicial, dando procedência à ADC, declarando a constitucionalidade da lei. Mas você não tem que atuar que tem, eu tenho que defender a lei. Mas ninguém está atacando a lei, claro que está. Se tem controvérsia judicial na petição inicial da ADC, tem que se juntar a controvérsia, vai ter aí na petição inicial a decisão de algum TRF, algum TRT, algum TRJ, declarando a inconstitucionalidade. Existem juízes no Poder Judiciário Brasileiro declarando a inconstitucionalidade. Alguém já declarou a inconstitucionalidade. E a petição inicial do autor da ADC, no meu humilde pensado, tem argumentos fracos, eu posso fazer argumentos melhores para salvar a lei. Então, por que furtar, subtrair do AGU, do chefe da Advocacia Pública Federal, a participação da ADC, se eu admito a intervenção de terceiro, eu não me escure, por que eu não posso admitir do AGU? Entendeu? Então, eu sou um dos que defendo que o AGU tem que participar em qualquer processo objetivo, em ação de controle. Ainda que nas ações que acusam algo de serem, que pedem, ainda que na ADC, que é a única das quatro ações, que não é acusatória, que não acusa algo de serem inconstitucional. Não há dúvida que o AGU vai participar na ADI, na ADPF, na ADO por omissão parcial, que tem uma lei ali. Eu entendo que até na ADO por omissão total, que não tem lei, tem que chamar o AGU para dar o parecer para justificar por que não precisa ter lei ainda, que ainda é um caso de omissão que não é inconstitucional. Eu sou um dos perreiros defensores que o AGU tem que participar em todas as ações de controle abstrato, ter o direito de falar sobre pena de estar viciada com posição do processo. Mas não é um entendimento majoritário. A doutrina majoritária entende que o AGU não deve participar na ADC, porque na ADC não se está acusando a lei de serem inconstitucional e se impedindo que se aclare ela constitucional. Então não tem por que participar daquele personagem, que é o advogado-gerador da União, que a posição visualizou para, fazendo um contraditório simbólico, defender a lei. Entendeu? É por isso que muita gente diz que não tem que ter o AGU na ADC. E eu entendo que tem que ter, porque quando o ADC chega para o Supremo, na própria petição inicial já vem colacionada a controvérsia, já vem colados os precedentes, as decisões que estão conflitantes, inclusive as decisões que estão declarando a lei inconstitucional. Por isso deve-se dar ao AGU o direito de defender a lei, somando os seus argumentos aos argumentos do advogado, do autor da ADC, para que então o Supremo possa, o próprio PGE possa emitir o parecer e dizer, pô, eu gostaria de ouvir a manifestação da AGU. A AGU é uma casa de respeito. A AGU não é brincadeira, né? A casa da mãe Joana é a casa dos advogados gerais da União. É um baita do escritório de advocacia, só entra ali por concurso público, até porque e por quem indica. Pelo menos na teoria, não. Né? Tamo junto. Tamo junto. É, galera, 1h37min, foi um dos programas mais longos, né? Você vê que controle de funcionalidade é fantástico. Eu tenho que encerrar para ir para a minha outra live agora. Quero lembrar vocês que em meio-dia eu estou aqui, tá? No Gabaritando AB. Meio-dia, meio-dia a gente está junto aqui no Gabaritando AB, tá? Quero todos vocês de volta aqui, tá? Meio-dia tem Gabaritando AB. Já está lançada a live aí. Quem chegou por agora, quem chegou no final aqui, se puder se inscreva no canal, clica aqui nesse retângulo e inscreveu-se. Faz sua inscrição aqui no canal. Não custa nada você me dar uma moral, ajuda o canal a crescer, divulga para os seus amigos. Deixa o teu like aqui nessa live. Deixa o like, aperta a mãozinha aqui embaixo da tela. Tem a mãozinha, toca nela. É só tocar, você dá o like na live. Não deixa de dar o seu like antes de sair, não. Deixa o teu like aí na live que você me ajuda. Para você não custar nada, para mim vale muito. É, toca na tela. O YouTube, ele valora isso. A métrica de quantidade de pessoas que viram e quantidade de pessoas que deixaram like. para ele saber se a live tem um conteúdo aceito pelo público ou não, né? E se você puder, se inscreva no canal. Todas as vezes que numa live vem pessoas inscritas, o YouTube entende que o público novo está gostando do canal. E ele entende que esse canal é um canal que merece ser incentivado, merece ser apoiado, merece ter notificações das lives, né? É isso. Então, se inscreve. Deixa o like. Se puder, compartilhe essa live com seus amigos. É só clicar na setinha de compartilhamento aqui embaixo, pegar o link e jogar no WhatsApp. Não custa nada. Você joga no WhatsApp, galera. Olha que live foda. Gostei, me amarrei. E se você não achou, fala que foi. Só para me dar essa moral. Finde que foi foda. Finde que tu gostou. Só para me dar essa moral. Né? E é isso. É um prazer ter vocês aqui. É o meio-dia. Os espero novamente para mais uma jornada de estudos, tá bom? Eu prometi a vocês e estou cumprindo. Estarei junto de vocês todos os dias. Todos os dias. Beleza? Um beijo no coração. Fico lisonjeado aí com as palavras de vocês. Renatão, Ricardinho, Ayrton, Nessa, Marcelinha. Sem palavras. Sem palavras. Muito obrigado do fundo do coração. Wilton, Aninha Araújo, Tânia Bahia, minha irmã querida, Edilbe, foi um prazer, Marcelinho Henrique, Tawani, Tawani, você faz meu coração até bate forte. Você é o melhor, eu sei que eu não sou. Mas só pelo fato de você falar isso, eu já me senti aqui afagado e agraciado pelo tenro e bem o elogio sincero de um aluno que tá aqui todos os dias e pelo seu merecimento vai conseguir a aprovação. Lembra da live de madrugada? A aprovação é fruto de um merecimento. Eu tenho que conquistar o merecimento da aprovação. Tu merece, garoto. Pode acreditar. Tu merece. Tamo junto? Tamo junto. Gente, um beijo grande, tá? Fiquem com o papai do céu e até o meio dia. Fui. Tchau.